Filipe, teu áudio está ligado. É, eu não estou te ouvindo, Filipe. Fica difícil assim, né? Agora fica mais fácil, né? Então, bem-vindos todos ao CDIP 2021. Nós estamos aqui com o professor Márcio Carneiro dos Santos com o tema de hoje, roteiro para o design de projetos orientados a produtos. O professor Márcio Carneiro dos Santos é doutor pelo Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, TIDD da PUC, coordena o Labcom, Laboratório de Convergência de Mídias, onde desenvolve projetos que unem comunicação e tecnologia. É professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Nacional do Maranhão na área de Jornalismo e Redes Digitais. E é professor permanente dos programas de pós-graduação em Comunicação, do Ministério Profissional e do Programa de Pós e Design da Universidade Federal do Maranhão. Eu já aviso os senhores que ao longo da sessão, eu colocarei aqui no bate-papo já o link para o formulário de presença. Lembrando que ao longo do evento, será dita duas palavras-chave, e essas palavras-chave devem ser respondidas nesse questionário que validará a emissão posterior do certificado. Então, eu vou colocar o link já ali, já vou colocar uma explicação. E a primeira palavra-chave, peço que já anotem, a primeira palavra-chave é portfólio. A primeira palavra-chave é portfólio. Ok? Passo a palavra então ao professor Márcio. Professor, é contigo. Tá bom. Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer a organização pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao Felipe, que vem acompanhando a gente aí no pré-evento, ao Rodrigo também pelo convite, e à instituição de forma geral. A ideia aqui, a gente tem em tese das 18h, agora 18h01, 18h às 19h30, para fazer uma oficina, oficina em tese, a gente tem menos, vamos dizer assim, considerações teóricas, em tese se tenta fazer alguma coisa, ou evoluir em algum processo e tal. A proposta da oficina, então, é trabalhar a partir de um roteiro que eu tenho publicado já há um certo tempo, que eu uso, por exemplo, nas minhas disciplinas, quando estão envolvidas na área de desenvolvimento de projeto. Passei pelo Felipe, acho que vocês devem ter recebido os links, dois links, um apenas para o documento do roteiro, que é esse documento aqui, que é o que a gente vai usar como guia para a oficina, e um outro texto maior, que é um texto da plataforma Medium, onde eu publico algumas coisas, para publicar em revista acadêmica, demora, o cara passa dois, três anos sofrendo, esperando um resultado, Então, algumas coisas mais simples, mais objetivas, eu uso a plataforma Medium, tem uma conta lá, e esse material é o segundo link que eu passei, é o texto, vamos dizer assim, completo, onde eu falo do roteiro, do contextualismo, onde fiz e tal, e linko algumas outras coisas, textos complementares, falo um pouquinho sobre design science, que é uma das linhas com as quais eu trabalho, difusão de inovações, que é uma outra linha com a qual eu trabalho também, e a ideia, então, é fazer, vamos dizer assim, um roteiro de entender esse passo a passo, contextualizar a utilização dele, e ver, enfim, abrir depois para perguntas, enfim. Eu não tenho, assim, eu pedi para o Felipe, eu tenho um perfil, vamos dizer, dos inscritos em oficinas, de forma geral, mas queria entender um pouco melhor o perfil dessa turma que está aqui, acabei de passar um link aqui pelo chat, é um formulário bem simples, você responde em cinco segundos, eu pediria a vocês para entrar nele rapidamente, para que a gente pudesse, só para eu ter uma noção do que a gente está, assim, para onde eu posso, enfim, um feedback do perfil desse grupo agora, que está online, para eu poder entender melhor, as pessoas, primeiro já respondeu, não precisa se identificar nem nada, são quatro perguntas, só para eu entender o perfil das pessoas, e assim poder, eventualmente, enfatizar ou desenfatizar alguma coisa, em cima do que eu vou falar, enquanto vocês vão respondendo, eu queria só contextualizar, como o Felipe já falou, eu sou professor, eu sou jornalista, minha graduação, eu sou jornalista, tenho mestrado em comunicação, meu doutorado já é numa área mais exata, mais interdisciplinar, no TID, Tecnologia de Inteligência e Design Digital da PUC, e assim, eu fico mais ou menos na fronteira, eu sou meio mestiço aí, na comunicação, tecnologia, mas eu trabalho, por exemplo, com, claro, com orientação, lá no mestrado de Design, eu sou um dos caras que dou a disciplina, a gente tem uma disciplina de seminários de projetos, a gente discute metodologia, enfim, faz uma avaliação dos projetos das pessoas, e, enfim, a gente trabalha com metodologia científica, com projetos de forma geral, mesmo acadêmico ou não, e na comunicação, nosso mestrado é profissional, então, o mestrado é profissional, segundo o próprio documento de área da CAPES, é um mestrado que é voltado para pesquisa aplicada, para solução de problemas reais e tal, então, assim, a ideia é muito, é, é, dessa oficina, desculpe, é trabalhar com quem tem algum tipo de projeto em andamento ou em planejamento, né, ligado ao desenvolvimento de produto, tá, sendo que produto é um conceito, é, maior, tá, ó, o Felipe está repassando depois os links, aí, o documento que a gente vai trabalhar, está aí, e o texto maior da Medium, tá, quem quiser também, como eu falei, quem quiser, inclusive, conhecer outros textos, né, enfim, a gente fala sobre algumas coisas, jornalismo, é, enfim, algumas outras coisas, mas por enquanto, eu só tenho 17 respostas, é isso, a gente tem 17 pessoas, acho que não, não tem mais gente, só isso, bom, tá, então assim, pelo que eu tenho aqui, pelo que eu tenho aqui, eu tenho, é, deixa eu botar aqui mais para vocês verem também, só para a gente entender, ah, tá bom, então eu tenho o verdinho aqui, né, olha, a maioria das pessoas aqui tem doutorado, então o negócio é sério aqui, tá, então, legal, né, e a outra metade tem mestrado, né, graduação tem um pouco de gente, especialização não tem ninguém, então, então a gente está, é, falando com, para um público extremamente, qualificado, aumentou a responsabilidade, atuação profissional, né, então tem uma academia, o Grosso aqui está na academia, tem gente que está no mercado também, ambos e tal, legal, projeto de pesquisa, que é o que mais interessa para essa, para essa oficina especificamente, tá, porque assim, a maioria está com projeto já em execução, né, em formatação, sem projeto, tudo bem, ou utilize, né, como puder, e é pesquisa aplicada, sim, ótimo, né, então, não, não sabe, sem projeto de pesquisa e tal, então, beleza, era só, eu só queria, só queria entender isso, tá, gente, então, assim, de novo, só para contextualizar, essa é uma oficina com foco específico, tá, para quem está fazendo desenvolvimento de algo que a gente considera pesquisa aplicada, tá, então, assim, eu tenho texto também sobre pesquisa aplicada, mas em tese, de uma forma bem simplificada, tá, pesquisa aplicada é aquela que tem como, vamos dizer assim, objetivo, a solução de problemas reais, tá, solução de problemas reais, e um público, um tipo de beneficiário daquela solução, tá, não é só pensar no problema, às vezes você pensa assim, ah, existe um problema, eu vou fazer, precisa aplicar, não, não é bem isso, você tem que ter o problema, tem que ter um grupo que sofre, né, enfim, você vai ter que entender primeiro o conjunto de soluções que já existem para esse problema, o que na, né, aí quando você pega o problema, as soluções já existentes, as questões envolvidas, você tem o que na Design Science a gente chama de classe de problemas, tá, você vai ter que entender isso, e vai ter que definir claramente quem pode ser beneficiado pela solução que você está desenvolvendo, lembrando que essa solução, ela pode ser, como na maioria das vezes é, apenas incrementar uma melhoria e tal, ou, né, algo realmente disruptivo, inovador e tal, excelente, se for assim, mas não é a coisa mais comum, tá, se tiver questões, acho que o Felipe, acho que me ajuda aí na mediação, não tem como ficar olhando o chat aqui, mas qualquer coisa a gente, né, vou fazer só essa primeira, esse primeiro momento aqui, esse primeiro momento aqui de contextualização, tá, para a gente entender esses conceitos básicos, então, o que é pesquisa aplicada, não é pesquisa por diletantismo, é pesquisa, é, olhando para o mundo real, né, olhando para questões específicas, para problemas específicos, tá, e tendo clareza no, no tipo de beneficiário, ou de, de gente que vai se beneficiar, com aquela solução, quando eu falo, gente, pode ser uma ONG, pode ser uma área de governo, pode ser um grupo de pessoas, pode ser, enfim, um segmento social, pode, né, o cliente dessa solução, o beneficiário dessa solução, prefiro usar o termo beneficiário, pode ser pessoa jurídica, pessoa física, mas ele tem que existir no projeto, porque senão o projeto fica sem, tô falando de projeto de pesquisa aplicada, né, ele fica sem um eixo, um eixo principal, que é, que é, é, para quem eu estou fazendo aquilo, tá, então eu preciso ter o problema, né, eu preciso ter possíveis beneficiários, eu preciso apresentar a minha solução, né, que pode ser, como falei, disruptiva ou incremental, né, às vezes é uma melhoria, uma conexão de coisas que já existem, às vezes é alguma coisa, né, outra coisa importante a dizer, que, claro, pesquisa aplicada não quer dizer que, é uma pesquisa que não liga para conhecimento teórico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a pesquisa aplicada, claro, se baseia nos conhecimentos teóricos, então, assim, uma coisa não exclui a outra, o que, o que caracteriza a pesquisa aplicada, é justamente essa orientação para a solução de problemas, então, ela, ela é um tipo de pesquisa que tem um caráter, é, prescritivo e propositivo, né, na minha área de comunicação e informação, né, por questões históricas, enfim, a, a maioria dos pesquisadores é treinado, né, mais ou menos com, assim, com a cabeça dos pesquisadores, de forma, assim, com a cabeça mediana, né, dos pesquisadores das humanidades e das ciências sociais, onde o cara é bastante treinado para descrição, né, e para interpretação, tá, lá no design, por exemplo, a gente já tem uma outra perspectiva, que é uma perspectiva, né, de proposição, né, de prescrição, então, assim, orientada à solução de problemas, então, a pesquisa aplicada está nesse cenário, dessa forma, tem muita gente aqui, né, que afirmou que está fazendo pesquisa aplicada, excelente, tá, então, eu estou supondo que quem já está com pesquisa aplicada em execução, né, se eu pegasse qualquer um desse aqui, já poderia me dizer, ó, meu produto é esse, ele tenta resolver esse problema, e o público que vai ser beneficiado com a minha solução é essa, 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 e o produto é melhor, por isso, por isso, por isso, enfim, né, esse é o básico de quem está fazendo pesquisa aplicada, pode ser de qualquer área, tá, de forma geral, basicamente, é isso, tá bom, então, assim, na ideia aqui do nosso, aí tem, vamos dizer, o artigo aqui maior, tá, mas a gente vai, nessa oficina, como é uma coisa mais, mais específica, tá, a ideia é trabalhar com esse documento, tá, então, qual é a ideia desse documento? É uma espécie de ferramenta, tá certo, que vai olhar para algumas etapas do processo de planejamento ou desenvolvimento, eu fiz esse, esse, vamos dizer assim, esse passo a passo, ele está relacionado com, eu utilizo ele mais em quem está desenvolvendo o projeto, ou quem está desenvolvendo o projeto, para entrar numa seleção, principalmente do nosso mestrado lá, que é profissional, mas o mestrado acadêmico também pode trabalhar, e eu acho até que seria bem interessante, trabalhar cada vez mais com pesquisa aplicada, né, acho que um mundo complexo como o nosso, cheio de problemas, então a gente precisa de soluções, né, acho que a pesquisa, enfim, não orientada a problemas, enfim, a gente tem que justificá-la de alguma forma, né, então, esse documento, ele é uma espécie de passo a passo, bastante simplificado, mas para, vamos dizer assim, nos relembrar, nos fazer olhar para algumas coisas, que às vezes a gente pula, que às vezes a gente esquece, ou para quem ainda está no momento, né, às vezes o cara já está na pós-graduação, mas está no primeiro período, está fazendo metodologia ainda, assim, ele não tem ainda um foco, né, do que ele efetivamente vai fazer, né, eu tenho alunos, estão fazendo comigo agora, no mestrado lá, de comunicação jornalismo, guiado por dados, eles estão, vamos dizer assim, no segundo semestre, e alguns a gente ainda nota, que falta ainda uma orientação, né, para a solução do problema, para a definição do público, né, para a validação dessas ideias, que é uma coisa importante, que a gente vai ver aqui no documento, tá, então assim, é um passo a passo, que você pode utilizar, se você não tem ideia ainda, do que você vai fazer e tal, se você está nessa oficina, você pode só escutar, se você já tem um projeto, e ele está em fase de desenho, de planejamento, tá, então assim, talvez esse roteiro seja útil, para te lembrar de alguns aspectos, de algumas coisas, que vocês, que pode ser útil, no desenho inicial, no planejamento inicial, desse projeto, tá, e se você já está com um projeto em andamento, né, aí talvez você até já tenha feito essas etapas, ou já tenha analisado essas coisas, tá, e, enfim, aí fica como um adendo, enfim, a gente depois pode abrir para perguntas, né, mas como a ideia é oficina, tá, então eu vou usar o documento como guia, para a gente ir fazendo, se você tem um projeto, quiser fazer junto comigo, aqui na oficina, à medida que a gente for, né, detalhando o documento, tá, você abre uma tela aí no seu computador, né, e junto comigo você vai pensando, tenta sintetizar, claro que você não vai ter tempo de escrever um parágrafo aqui, durante a coisa, mas você pode, por exemplo, cada aspecto, eu vou falar um pouquinho dele, e aí você pensa no seu projeto, e pensa primeiro, bom, eu pensei nisso, não, não é útil, não, não, não se aplica ao meu projeto, ou então se aplica e eu pensei, ou então se aplica e eu não pensei, de repente pode ser útil agregar, então aí você coloca, numa linha, o, o que você vai fazer, o que você poderia fazer, essa em tese é a premissa, é a dinâmica que eu estou propondo, tá, então assim, se tiver alguma dúvida, de repente pode colocar agora, ou não, e aí eu sigo. Professor? Pode falar. Se o professor puder colocar, aumentar um pouco mais, dar um zoom, para o professor poder ver, que ficou pequenininho. Sem problema. E, outra coisa, é, as perguntas eu estaria acompanhando, daí eu respondo o professor, daí eu mando para o professor. Ótimo. Então, melhorou? Acho que é o máximo que eu consigo. Melhorou? Ou não? Sim, deu um zoom aqui para mim. Tá? Vou fazer mais um pouquinho, tá? Acho que aqui, para mim, acho que é o limite. tá bom assim, Felipe? Tá bom para vocês, de forma geral? Tá bom, Felipe? Tá sim, demais. Posso seguir? Então, vou seguir, tá? Então, assim, o documento, o roteiro é o roteiro, tá? Por isso o nome da oficina, roteiro, tá? Ele tem quatro áreas, a primeira área chama verificando as premissas, tá? Verificando as premissas, a segunda é avaliando o contexto, a terceira é avaliando o produto, e a quarta é avaliando a implementação. Então, tem quatro momentos dentro do roteiro, e cada passo desse roteiro, tá? Eu vou implementar, ou seja, eu vou ser usuário, né? Se você quiser implementar o roteiro, eu peço que você responda, são todas perguntas, tá? Então, é um passo a passo para você responder perguntas. A ideia é que, após responder essas perguntas, você vai ter uma clareza maior, né? Nos detalhes do seu projeto, nas interlocuções que ele faz, no contexto onde ele está aplicado, nas dificuldades de implementação, etc, etc. Como eu falei no... Acho que no e-mail que eu passei e tal, se você quiser, né? Tem duas ou três perguntas aqui, que são específicas, da Design Science, e da área de difusão de inovações, tá? E naquele outro link que eu mandei, que não é o link do documento, é o link do texto lá do Medium, tem um link para esse... São dois fragmentos, um falando um pouquinho, resumindo algumas coisas de Design Science, e outro resumindo algumas coisas de difusão de inovações. São duas coisas importantes. Design Science, basicamente eu trabalho porque essa ideia de produto, ela é confusa em tese, como conceito, né? Produto abre muita discussão, é um conceito muito... Um conceito, ele tem que ter um... Ele tem que ter um equilíbrio, né? Assim, ou seja, ele não pode ser uma coisa que se refere a uma coisa muito pequena, porque aí fica... A utilidade dele se perde, mas ele também não pode ser uma coisa aplicada de forma muito genérica, porque aí ele não consegue delimitar nada. Então, a ideia de produto, às vezes, é meio complicada, porque é produto, um serviço é um produto, um protocolo de análise é um produto, um... Enfim, uma ferramenta de diagnóstico é um produto, um app é um produto, ou um quarto de hotel é um produto, ou é um serviço. Enfim, para evitar determinadas coisas, eu prefiro utilizar a Design Science, que trata isso como... Essa ideia é como um artefato, e um artefato, ele tem graduações, né? Que vão desde uma coisa bem, vamos dizer assim, abstrata, como um construto, que seria o conceito, até uma implementação, né? Que o pessoal... Que a gente já... Já considera como algo, vamos dizer assim, mais acabado, em funcionamento, né? Já implementado no cenário que foi pensado, né? De atuar naquele problema e tal. Então, tem uma escala na Design Science, essa escala está lá nesse documento, quem quiser ver, tudo bem. E também fala um pouquinho de difusão de inovações, Teoria clássica da difusão de inovações, é uma área da sociologia, né? Que está por trás de muita coisa, que pode ser aplicada muita coisa, né? Assim, ah, por que eu tenho memes nas redes sociais? Por que um produto dá certo? Por que marcas evoluem e outras não? Por que algumas coisas brilhantes não têm adoção e acabam indo para o esquecimento? Enfim, a teoria da difusão clássica das inovações, apesar de não ser muito observada hoje, né? Principalmente na nossa, na minha área, né? De comunicação, ela é muito útil para ajudar a pensar em diversos problemas, né? Então, tem alguns fragmentos da teoria clássica da difusão de inovações que pode ser útil também quando você pensa num produto, porque essa teoria vai te dar algumas coisas para as quais você tem que olhar para não escorregar, né? Em outras coisas. Por exemplo, cito o exemplo, o meu próprio doutorado foi feito no período onde a ideia de interatividade em TV digital estava muito, né? Assim, tinha muita importância, né? Na área da comunicação, na área da engenharia de software, etc. Não sei quem já ouviu falar disso, mas assim, na época eu comecei meu projeto trabalhando uma ferramenta para facilitar a criação de aplicativos de interatividade para TV digital ao longo dos quatro anos. Essa implementação, essa adoção desse tipo de projeto, ela não vingou, né? Tanto que eu tive que, eu terminei minha tese trabalhando uma análise de por que aquela tecnologia não tinha sido adotada em escala, né? E fui analisar uma série de coisas. Então, assim, às vezes a difusão de inovações nos ajuda em relação a isso, tá bom? Então, mas vamos lá. Primeira parte, verificando as pesquisas. Esse é o pré-pré, né? Ideia, pré-pré-projeto. A gente subentende, gente, que qualquer esforço de projeto, pesquisa aplicada ou não, ela demanda tempo, energia, dedicação, às vezes recursos financeiros, recursos materiais e tal. Então, você não pode sair de peito aberto, né? Principalmente se você estiver desenvolvendo um produto, né? Que tem que estar ancorado numa solução, que tem que estar ancorado num público que vai ser beneficiado. Você não pode sair de peito aberto só em cima do que você pensa, né? É fundamental isso, né? É um erro crasso, né? E aí, essa parte vai nos ajudar a pensar nisso. Então, eu penso, né? Toda vez que eu estou pensando num projeto, quais os objetivos desse projeto, tá? Ah, eu estou fazendo metodologia, qualquer projeto, eu vou falar de objetivos, tá? Entretanto, quando eu pensar nos objetivos, né? Eu sempre tenho que pensar. Ah, os objetivos têm que estar ancorados à ideia de solução de problemas reais, de pessoas e tal. Então, objetivos. qual é o produto cujo desenvolvimento está associado a esse projeto, né? Então, vamos separar aqui o produto e o projeto. Eu posso ter um projeto, tá? Que tem mais, vamos dizer assim, conexões, mais amplo e tal. E dentro desse projeto, eu posso prever o desenvolvimento de um produto. Um produto, por exemplo, às vezes você precisa numa pesquisa que não é, por exemplo, de uma estado profissional, mas de uma pesquisa acadêmica, né? Você vai, ah, eu vou estudar, sei lá, padrões de fake news em publicações, em redes, A ou B, enfim. E aí, de repente, eu tenho que, dentro desse meu projeto, eu tenho que criar ou utilizar uma ferramenta ou criar uma ferramenta se eu tiver necessidades muito específicas em relação à coleta de dados. Eventualmente, eu vou ter que criar um produto para coletar os dados do jeito que eu quero, né? De repente, ah, eu vou usar a programação, vou chamar um amigo, né? E ele vai desenvolver um código comigo. Enfim, eu posso ter o produto ancorado nesse projeto como um produto final ou como um produto que está no meio das premissas, das condições que eu preciso, do material que eu preciso, das ferramentas que eu preciso criar para executar a minha pesquisa, mesmo sendo ela acadêmica e, eventualmente, até sendo uma pesquisa, sei lá, exploratória ou não aplicada, uma pesquisa teórica. Às vezes, eu vou precisar, né? Se eu vou propor uma teoria e tal, às vezes, eu vou precisar desenvolver um produto dentro do meu projeto para que ele faça isso. Então, qual é o produto? Como é que está associado a esse projeto, né? Que problemas o produto pretende resolver ou ajudar a resolver? Tá? Essa é uma questão fundamental. Eu não entendo uma pesquisa aplicada que está pensada no desenvolvimento em produto onde o cara não consegue me dizer de forma objetiva, com clareza e foco, né? Quem vai se dar bem, quem vai ser ajudado com esse produto, tá? Não valem aqui perguntas, né? Respostas genéricas, né? Não valem aqui respostas genéricas. Ontem mesmo eu estava numa aula, né? A gente estava falando de desenvolvimento de produtos e um dos alunos do mestrado, ele disse assim, não, eu vou criar um protocolo de análise de campanhas de marketing eleitoral no Twitter e no Instagram e o meu público-alvo são jornalistas, marqueteiros e pesquisadores. Aí eu disse, não, não, isso aí não... Você não vai conseguir criar um produto que vai atender esses três públicos muito facilmente. Por quê? Porque o jornalista, ele não está muito interessado no protocolo, você vai ter que gerar dados para ele, como um estudo de pesquisa gera, como uma empresa de dados gera e ele vai consumir esses dados e vai formatar nas matérias dele. Ele tem um tipo de necessidade, tá? O marqueteiro, aí depende, se for um marqueteiro teórico que está interessado em metodologias e tal, ele vai ler seu trabalho. Se for um marqueteiro desses, ah, sou genial, criativo, eu que sei soluções, eu vou achar e tal, o imp... Assim, o cara que... O instinto, o criador dele, ou então o marqueteiro enrolão, que vai só ganhar dinheiro do político lá, esses caras não vão ter, não vão ter interesse nesse produto. E, de repente, o público acadêmico, sim, vai ter, mas um produto mais detalhado, com nível de aprofundamento e mais orientado para o público acadêmico. Então, assim, respostas muito genéricas aqui não são úteis, tá? Elas vão só te enganar e te fazer perder tempo, porque, em algum momento, esse aluno iria perceber que no mestrado ele não vai conseguir desenvolver o produto para atender necessidades, né, de três públicos que têm necessidades diferentes. Então, daí a pergunta, né, que problemas, né, e a pergunta é a seguinte, quem são os possíveis beneficiários do produto que o projeto vai devolver? Tanto que o roteiro pede, seja específico, definindo a preferência de algum tipo, com algum tipo de segmentação, tá? Então, eu tenho que trabalhar com segmentação. Não é assim, ah, profissionais da comunicação, será? Depende, né? Ah, professores de comunicação, né? Ou ONGs, não sei, né? Eu tenho, quanto mais específico eu conseguir ser, mais fácil, mais clareza eu vou ter no desenvolvimento do produto, tá? Porque, em tese, você precisa ancorar essas coisas, né? Ah, eu preciso ancorar um usuário que tem determinadas necessidades, né? Uma lista de possibilidades que vai atender a essas necessidades e um conjunto específico de funcionalidades que, efetivamente, eu vou conseguir implementar no meu produto, tá? E aí, a ideia, por exemplo, hoje, a tendência das metodologias ágeis, né, e coisas desse tipo, tipo Scrum, Kanban, etc., né? Que, antigamente, você, ah, eu tenho um projeto e aí, assim, eu só vou avaliar esse projeto, eu só vou ver se ele funciona, enfim, é um projeto que tem um começo e aí eu só vou olhar pra ele, o cliente só vai olhar pra ele no final, né? E esse final pode demorar muito e aí, quando chegar no final, pode ser uma coisa bem diferente do que o cliente queria. Então, metodologias ágeis, né? Acho que eu vi até que tem algumas oficinas aqui que estão relacionadas com isso, tá? Então, você tem uma mudança no gerenciamento, né, dessa execução, desse processo, onde você, né, você separa mais as coisas, você fatia mais, você divide, você tem entregáveis ao longo do processo, você tem o cliente, o usuário, o beneficiário mais próximo de você, você tem uma integração de áreas. Então, assim, é toda uma mudança e que, na realidade, pra outras áreas, é uma adaptação à metodologia, à forma de trabalho, por exemplo, que o pessoal da engenharia de software, das empresas, das startups de tecnologia, já usa há um bom tempo, entendeu? onde, de repente, errar, acertar, refazer e tal, né, você tem uma flexibilidade pra reagir diante de mudanças, né, de um jeito melhor do que ter um projeto engessado que só lá no final você espera terminar, né, pra poder ver se funcionou ou não. Quando o cara desenvolve um software, né, o cara lança o software mesmo com poucas funcionalidades, mesmo com poucas possibilidades. Ele lança lá o beta funcionando o A, funcionando o B, a C ainda não está implementada e ele vai atualizando isso, né, em versões, tá, ele não vai esperar o programa dele ficar perfeito e atender todos os desejos do usuário, do beneficiário, logo de primeira, né, mas ele vai começando e vai implementando porque quando ele implementa e deixa o outro usar, deixa o usuário usar, ele traz pra, pro projeto um feedback que ele não teria ainda e aí é desse encontro, né, do que ele apresenta o usuário beneficiário testa, usa, dá, traz um feedback e aí esse feedback realimenta o ciclo seguinte de desenvolvimento e a partir daí, né, que eu vou desenvolvendo se for caso de software, versões, né, que vão atualizar, que vão resolver os problemas que o próprio usuário às vezes indicou pra mim o que eu detectei, né, mas eu vou fazendo isso em etapas, eu não espero mais o projeto todo terminar. Então essa é uma mudança importante, né, e essa mudança só pode acontecer quando você tem clareza no problema e nos beneficiários, que são, no caso, o ponto 1.3 e 1.4, tá? Se você chegou até aqui, né, aí o passo seguinte seria, tá, ah, tá bom, já sei quem são os beneficiários, já sei quem são, quem são, o problema que eu vou resolver e tal, mas aí a gente pode avançar nisso da seguinte forma, tudo bem, mas em que sentido, aspectos ou métricas, o produto pretende beneficiar os usuários, tá? Aí é um passo, porque o que a gente quer fugir com esse roteiro, gente, é dar aquela resposta genérica, né, você coloca lá no projeto, né, se você tiver, por exemplo, ah, vou enviar esse projeto para uma seleção, para um edital, né, você colocou lá a resposta, né, ah, eu vou atuar, né, contra o problema das fake news, né, na difusão de informações e tal, nos públicos, tá, tá, mas isso é o que a gente chama de falta de foco, falta de, né, você está dando uma resposta genérica, quem dá resposta genérica, né, muitas vezes não sabe direito o que quer ainda, né, falta reflexão, falta aprofundamento, né, falta entendimento próprio da proposição, da sua proposição, né, para fazer isso, então, quando você consegue associar esse benefício genérico a métricas, a aspectos específicos, o seu projeto vai ganhar mais clareza, né, ah, eu vou, por exemplo, eu tenho uma aluna que está lá na minha turma, que ela quer fazer um manual, né, de utilização de mídias sociais para assessores de comunicação da área do judiciário, quer dizer, ela já tem uma definição, ela tem, o público-alvo dela são assessorias de comunicação da área do judiciário e o produto dela é uma espécie de manual de boas práticas, de boa utilização das redes sociais, conjunto de técnicas, enfim, tá, ela já tem, né, essa primeira etapa até 1.3, 1.4, ela já tem resolvida, mas ela, por exemplo, tá aí, mas em que métricas ela pode melhorar? O que que esses caras estão querendo melhorar, especificamente? Ah, eu não consigo, né, eu quero ter, sei lá, eu quero ter mais alcance das minhas mensagens, né, eu quero construir uma imagem, eu quero ter, sei lá, mais engajamento, né, ah, se eu quero ter mais engajamento em que métricas, né, em replicação desse conteúdo, difusão, likes e tal, então assim, quando eu pensar, quando eu chegar no, ah, os benefícios são esses, a ideia é não se acostumar e nem se acomodar com isso, traduzir isso em métricas, que, por quê? Porque você precisa depois, lá na frente, mensurar o sucesso do seu projeto, né, então assim, eu posso fazer um produto aqui excelente e tal, né, aí eu vou criar, por exemplo, outro case, né, a pessoa quer criar um site lá com vídeos, né, para microempreendedores, né, com conteúdo, né, em vídeo para microempreendedores, aí a pergunta é, tá, mas isso já não existe, por que a pessoa vai no seu site se ela, se ela pode ir direto no YouTube ou se ela pode ir direto no Sebrae, o que tem diferencial, né, então assim, para eu medir o sucesso disso, né, de repente uma métrica simples seria número de visualizações, tá, então eu preciso incluir essa métrica porque provavelmente ela vai me indicar que talvez as pessoas não estejam interessadas em uma intermediação, né, para achar coisas que elas já acham de forma direta, de repente, lá no Google, lá no YouTube, tá, então a ideia é que você elimine as generalidades e avance, não, no próprio entendimento do que você quer fazer a partir dessa conversão em métricas, em aspectos específicos, enfim, da clareza para esse benefício que você acha que vai criar, tá, a pergunta seguinte se complementa, baseada em que fatos ou dados você acredita que seu produto poderá ter tal utilidade, né, então gente, aí é o seguinte, ah, eu vou fazer vídeo para microempreendedores para eles sobreviverem, para eles terem mais vivência, enfim, eu vou fazer isso, tá, tudo bem, esse é o meu produto, é um site, um canal lá com essas coisas, meu produto é isso, tá, mas e aí, como é que eu vou medir isso, como é que eu vou, e da onde eu tirei a ideia de que as pessoas vão precisar disso, eu, eu, será que eu fiz uma pesquisa prévia, será que eu fui ouvir os, 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 os microempreendedores, será que eu fiz uma pesquisa exploratória, né, ou pelo menos algum tipo de estudo exploratório, ou gerando dados meus, ou gerando, ou utilizando dados de terceiros, né, dados primários ou dados secundários sobre essa questão, e aí vai a última, a último item, né, ou seja, como validou ou pretende validar essa presunção, tá, então assim, você pensou no problema, pensou no produto, já sabe que as suas beneficiárias, e acha que seu produto vai beneficiá-los da forma X, através das métricas que você pode avaliar A, B e C, beleza, mas até aí, uma coisa que você deve fazer, que é recomendável, é que você valide essa presunção, ou seja, se é o, ah, eu vou fazer alguma coisa para os assessores de comunicação do Poder Judiciário, eu tenho que ouvir esses caras, eu tenho que entender qual é o problema, onde é que aperta para eles, o que que eles estão precisando, né, eu vou ouvir, eu vou fazer uma coisa para microempreendedores, eu preciso, né, eu preciso de alguma forma, nem que seja uma coisa menor, nem que seja uma pesquisa menor, ou um questionário, um formulário online, eu preciso olhar para os meus beneficiários, entender, né, a visão deles, entender o que, né, porque eu não posso, eu, propositor do produto, achar que sei tudo, né, que eles estão sentindo, tá, mesmo quando eu faço parte dessa categoria, em tese de beneficiários, né, eu ainda posso estar, né, com uma visão enviesada do que eu estou fazendo, eu preciso ouvir esses caras, o caso que eu citei da, 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 da interatividade em TV digital, né, tecnicamente o Ginga, né, e as coisas que foram criadas ao redor dele, são muito boas, né, só que esse produto não conseguiu operar num contexto que é, que interage com, né, grandes veículos de comunicação, no caso, grandes redes de televisão, com fabricantes de equipamentos de TV, né, aí, quer dizer, é um contexto, é um sistema onde operam, né, não só academia, mas também onde operavam, né, governo, indústria de televisões, indústria de mídia, políticos, então, assim, é desse conjunto de forças, desse sistema, que saiu uma tendência, um vetor, que inviabilizou essa, essa tecnologia, apesar dela ser feita, tecnicamente, de uma forma muito interessante, muito boa, né, mas ninguém foi ouvir, engraçado que nessa época, o governo bancou muito, muito, muito oficina, para treinar as pessoas, os caras de televisão, né, os caras de TV, para escrever código em NCL, que era a linguagem que era utilizada, basicamente, NCL e Lua, para criar esses aplicativos, tá, só que ninguém chegou para um cara de TV, um cara, né, quem nunca teve uma redação de TV, perto do fechamento do jornal, nunca vai entender a correria que é, então, quando você chega para um cara deles, assim, não, você vai incluir um negócio legal, na sua programação, um aplicativo de interatividade, e aí você vai fazer o curso ali, de NCL, para você poder também fazer o negócio, o cara pensa assim, esse cara, né, como é que eu vou fazer, né, como é que eu vou fazer um curso, para, né, eu não tenho tempo para desenvolver software, quer dizer, houve um grande problema de comunicação, de entendimento, né, e a solução não foi adotada pelo usuário final, que era o cara lá da televisão, o cara começou a chiar, não interessava, né, aí, aí, quem estava do lado do governo na época, porque era interessante, né, estar do lado do governo, começou a botar a manguinha de fora, e dizer, não, isso aqui não dá, e começou a botar dificuldade, né, fabricante de TV, né, redes de televisão, empresas de mídia, então, assim, o projeto, né, foi desenvolvido por engenheiros, né, só que não são os engenheiros que vão consumir o produto, então, projeto tecnicamente correto, mas que não teve adoção, esse é um case emblemático na história da tecnologia brasileira, tá, é, história vai passar aí, outras pessoas vão, vão, vão discutir esse tema, tem uma, é claro que a questão é bem mais complexa, mas assim, então, só para entender, você precisa validar as suas premissas, quando pensa em produto, pode falar. Uma pergunta aqui no chat, como avaliar a validação de um produto, se os beneficiários do produto desconhecem a necessidade do produto, do produto e inovação, ou até mesmo são conservadores da mudança? São duas situações, se eles desconhecem, eles podem desconhecer o produto, mas eles vão, observa bem, nessa fase, você não vai validar produto, você vai validar as suas premissas, a sua solução no sentido de, você, você vai, vamos dizer assim, voltando para o case específico, para ficar mais claro, né, ah, ah, o caso lá do, do, do microempreendedor, né, não é que você vai apresentar para ele, nesse momento, nesse momento, não é que você vai apresentar para ele, o, o seu canal de, de vídeos, não, você não vai fazer isso, eu não estou falando isso, você vai validar a premissa, de que esse cara precisa acessar, um canal de vídeos, específico, seu, ou de algum, de um terceiro, né, e que isso vai ser útil para ele, será que ele percebe essa utilidade, né, então eu vou num formulário, e eu vou, eu não vou dizer assim, ah, você conhece o canal, que eu vou criar, claro que o cara não conhece, mas você pode perguntar a ele, por exemplo, se ele assiste vídeos sobre a temática do empreendedorismo, você pode botar no formulário, de onde ele assiste os vídeos, o que que falta para ele, né, nesses vídeos que ele assiste, ou se ele não assiste vídeo nenhum, ou se ele tem acesso à internet, né, se eu estou falando de microempreendedores, no Brasil, a gente vai ter situações muito diversas, então, assim, essa pesquisa exploratória, ela valida a premissa, de que o seu produto, do que, ele tem uma utilidade para resolver os problemas, e às vezes até para ver se esses problemas que você está imaginando existem, porque eles podem estar só na sua cabeça, o cara que está lá no dia a dia, ele pode ter um outro tipo de problema, que você ainda não entendeu, tá, e aí você não consegue alinhar a sua solução, se você não consegue entender o problema dele, então não é validar, eu não estou falando aqui, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco de MVP, de mínimo produto viável, tá, mas não é isso agora, isso é antes, a gente está verificando as premissas, então eu não vou validar produto, eu vou validar premissas, eu vou validar a ideia que eu tenho, de que a pessoa, aquele beneficiário, tem um problema, que pode não ser o que eu estou entendendo, que pode ser outro, ou pode ser o mesmo, mas com outros aspectos, ou com fatores mais importantes, tá, e é isso que eu vou validar, tá certo, agora, a questão de, a segunda parte, é que é outra coisa, você pode responder, repetir para mim, por favor, que eram duas situações, né, que a pessoa listou, como avaliar a validação, se os beneficiários do produto desconhecem a necessidade, ou até mesmo são conservadores da mudança? Tá, então assim, conhece necessidade, né, veja bem, você precisa que ele, você precisa resolver um problema, se ele não conhece a necessidade, né, se ele não, se ele não sente necessidade daquilo, tá, aí você tem duas questões, a primeira, é fazer ver, fazer com que ele veja essa necessidade, mas se ele não vê necessidade nenhuma, o seu produto já tem que ir por um outro caminho, que é um caminho que vai construir, uma percepção, de repente, mais ampla no contexto onde ele está e tal, aí é um problema um pouquinho diferente, eu estou falando aqui de um produto, lembre-se, de um produto que já tem um problema definido, tá, para execução, então tudo bem, no caso de microempreendedores, ah, o cara precisa, sei lá, ele precisa aprender contabilidade, tá, mas ele acha que ele não precisa, talvez a pessoa tenha pensado nisso, ele acha que ele não precisa aprender contabilidade, mas observa que eu não estou falando, eu não quero vender para ele um vídeo de contabilidade, eu estou pensando, eu vou gastar tempo e energia para criar um canal de conteúdo para microempreendedores, onde ele vai achar contabilidade e uma série de outras coisas, então a questão, nesse caso específico, né, se alguém citar um outro problema, a gente pode tentar analisar também, mas, enfim, cada um vai acompanhando, tá, nesse caso específico, eu tenho que entender primeiro, é se eu criar um canal para microempreendedor, se isso já não existe, se não tem gente melhor fazendo isso, ou gente maior fazendo isso, ou gente que vai fazer isso de uma forma, né, que tem mais know-how em fazer isso, isso não quer dizer que eu não possa fazer uma coisa nessa área, mas aí eu já sei que eu vou ter que criar diferenciais, né, que pode ser, de repente, essa estratégia de aumentar a percepção dele sobre o problema, né, mas o meu produto, na hora que eu estou pensando nesse termo genérico, ah, vou criar um canal para mim, eu preciso saber se esse cara vai usar isso, né, ele não precisa entender se ele, ah, eu preciso de contabilidade, eu preciso de planejamento, não é isso que eu quero que ele entenda, não é isso que eu vou verificar agora, eu preciso verificar se ele vai achar útil para ele e buscar coisas num canal específico quando o Sebrae tem, o Google tem, o YouTube tem, né, é esse tipo de verificação que eu estou falando, é o nível anterior, tá, agora, em relação à resistência à mudança, a gente vai falar isso mais na frente, na parte de implementação, tá, então peço só para a gente não perder tempo agora que a gente vai tocar isso à frente, tá, acho que é um momento bom que a gente tiver mais perguntas dessa primeira parte, que a gente pode, aí a gente, se não tiver, a gente vai para a segunda, tá, temos uma hora ainda, ou quem quiser se acharem, quem quiser fazer, quiser um minutinho, né, enquanto eu estou falando de uma pergunta específica, quem quiser, que tem um projeto, né, quem quiser tentar já, apenas com uma linha, né, para cada uma dessas, tentar como tópico, né, já avançar no roteiro, seguir o roteiro, né, a ideia da oficina é essa, a gente pode dar um pequeno, não tem muito tempo, senão a gente não consegue fazer tudo, tá, mas assim, quem quiser a gente pode, enquanto eu estou respondendo alguma coisa, a pessoa pode estar fazendo, tentando fazer as respostas para essa coisa, mas eu espero que tenha ficado claro que aqui, né, o que eu quero evitar, o que eu quero evitar aqui, eu quero evitar, né, uma reorientação mais à frente, muito, importante, né, claro que todo projeto, ele vai, acabei de falar de metodologias ágeis, ele vai tendo que se adaptar, né, mudar alguma coisa, mas eu não posso mudar a essência do negócio, né, aí eu vou partir, eu vou começar pensando que eu tenho que construir um site de vídeo, né, e aí eu vou descobrir que eu tenho que criar um protocolo de análise, de coisa, é outro caminho, é outro produto, é outro esforço, é outro tempo, então assim, eu preciso validar premissas para eu pelo menos, claro que eu vou adaptar ao contexto, que é a área que a gente vai seguir, né, mas assim, a essência, o core do produto, né, tem que estar claro, e esse core é orientado à solução de problemas e de beneficiários, tá, então assim, nesse momento eu vou validar a premissa, eu não vou validar o produto ainda. Podemos seguir ou vamos, como é que faz? O professor aqui sabe, se quiser dar alguns minutinhos para ir fazendo, ou se quiser seguir. Vamos respondendo aqui no chat, de quem tiver assim, eu preciso saber se as pessoas estão tentando acompanhar, né, e respondendo já. Se tiver gente suficiente, né, se a maioria tiver, quem que, bota no chat aqui, né, sei lá, dois minutos, três minutos, eu estou fazendo, e aí a gente dá esse tempo, tranquilo, não tem problema, tá, agora, pelo chat, né, que aí eu consigo, estou olhando para o chat agora, né, de repente quem quiser, né, digitar assim, né, quer o tempo ou não quer, sim ou não, talvez mais simples, né, quer três minutos para tentar, quem, né, porque se ninguém está, eu não sei o que as pessoas estão fazendo, né, então assim, se estiverem acompanhando, né, e tentando responder, a gente para sim, com certeza, né, aí eu preciso do feedback aqui no chat. É, eu acho que se alguém quiser falar alguma coisa, é um momento também, claro, pode ligar o microfone e compartilhar os seus pensamentos também. Claro, quem quiser baixar esse formulário como arquivo, basta abrir o arquivo com o Google, não, ele não, o formulário do Google, né, ele não é, você pode, a pessoa que cria, né, tem algumas possibilidades, tá, as outras pessoas, elas respondem, pode dar, claro, um print no formulário, né, agora, a lista, essa lista de perguntas, tá, que se é isso que você está falando, eu já mandei no link desde ontem, ele está, o, 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 aqui o Felipe botou de novo aqui no chat, né, ele está disponível desde ontem para esse mailing, eu mandei para a organização ontem, tanto o formulário, quanto o documento maior do, do Medium, né, na página do Medium, quem quiser olhar a parte toda, pode ver aqui a matéria, se eu botar lá no Medium, o Márcio Carneiro dos Santos vai aparecer na minha conta lá, as minhas publicações, e vai ter esse aqui, roteiro para design, que é o mesmo nome dessa oficina, aí eu tenho uma contextualização maior, tenho esse documento aqui que eu falei, que fala de design science e de difusão de inovações, e tem o roteiro, que é esse que eu estou mostrando aqui, tá, então esse aqui é só clicar, que eu acho que vai funcionar, agora, o formular esse que eu botei aqui, não, né, mas esse aqui está, está fácil de baixar, e eu mandei desde ontem o link, tá, pode procurar na Medium direto, só botar lá na busca, vai achar, né, e, enfim. Tá, pode falar. É porque estava com dificuldade para baixar o arquivo, mas aí ele estava explicando ali. Já resolveu? Já, acho que já resolveu. Outra coisa, a Marli, ela pergunta se existe algum estudo de usuário que o professor acha adequado. Estudo de usuário? Gente, aí assim, né, é, é, eu vou precisar, eu preciso ter foco, né, e aí a gente vai ter algumas diferenças, por exemplo, perguntaria para a Marli, de que área Marli é, só para eu poder entender melhor. Marli, você gostaria de falar, fazer a pergunta, desenvolver a pergunta melhor? eu só coloquei aqui no chat, eu estou olhando aqui para o chat, você botar só a área, né, sou da comunicação, sou da engenharia, sou da biblioteconomia, uma licença da informação. Bom, Marli, assim, em termos de estudos para usuários, eu estou entendendo que a partir do que eu estou falando aqui, você está pedindo estudos acadêmicos, né, relacionados a, a esse aspecto, né, de verificação de usuários. Observe aqui, você vai ter muita gente falando isso, com alguns perfis diferenciados, de acordo com a área, né, de conhecimento, tá? Então, assim, estudo de usuário para comunicação, né, eu posso falar mais da comunicação e um pouquinho a mais, né, um pouquinho, né, do design, né, ciência da informação está perto, mas, né, com certeza tem uma bibliografia mais específica, acho que o professor Rodrigo, que é um cara também jornalista da comunicação, mas que está transitando nessa área com mais propriedade e tempo do que eu, talvez ele possa, né, depois, né, colocar no chat, enfim, algumas coisas. Mas o que eu quero te dizer, assim, né, cada área vai olhar para esse outro lado, para essa interação, né, de um jeito, e você vai ver muito material sobre isso. Então, na comunicação lá, eu posso ter estudos de recepção, estudos de usabilidade, estudos, né, no marketing eu vou ter, sei lá, experiência do usuário, no design eu também vou ter isso, né, vou ter áreas novas, né, tipo, novas nem tanto, né, mas user experience, né, o X, né, Então, assim, eu tenho muitas áreas que vão olhar para o usuário e vão utilizar ferramentas, né, para entender esse cara. E vai depender do tipo de problema também que eu estiver imaginando. Por exemplo, eu posso ter um tipo de problema ou de produto onde eu vou precisar fazer um estudo, sei lá, experimental e botar um eye tracking no cara para ver, né, o que que ele vai, que áreas do site ou da interface ou do, enfim, ele vai olhar o que que está chamando atenção lá para ele, né, eu posso em outras áreas fazer testes A, B, botando duas versões da mesma coisa e pedir para ele, né, a escolher uma e tal. Então, vai depender muito do produto, do problema, da área e tal, e você, com certeza, você vai achar muita coisa, né, na sua área. Agora, o que é mais importante, né, a essência, né, porque, assim, como eu estou fazendo uma oficina aqui em tese que é para muitas áreas, né, eu preciso, nesse caso, trabalhar com uma coisa mais genérica. Então, assim, a essência dessa ideia é que é uma espécie de mantra, né, uma espécie de coisa que muita gente repete, mas, às vezes, de boca para fora, que é aquela coisa do orientado ao usuário, né, o desenvolvimento orientado, todo cara vai falar, né, técnico, marketing, engenheiro de processo, administrador e tal, ele vai usar muito isso. Ah, o nosso desenvolvimento é orientado ao usuário, tá, mas eu não posso dizer que é orientado, no marketing ainda tem pior, que tem aquela coisa, antigamente, né, tinha aquela coisa assim do marketing, ah, não, nós trabalhamos para encantar o usuário, né, então, assim, tá, né, você não pode encantar o usuário se você não sabe, não conhece o usuário, não sabe quem ele é, não sabe onde é que é a pedra, então, assim, em tese, a ideia é que você definido esse público usuário, lembrando que quando eu falo de usuário eu posso falar de uma ONG, de um segmento social, de um segmento econômico, de uma indústria econômica, de um setor de governo, de um conjunto de pessoas, de um agrupamento sociodemográfico, tá, esse conceito é bem aberto, tá, mas eu preciso ter clareza, né, pra quem eu tô olhando, quem é que eu tô tentando ajudar com o meu produto, né, tá, por isso que na Design Science, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que entender a classe de problemas, naquele texto, nesse texto aí do Medium, tem uma definição, tem isso, eu falo um pouquinho disso, né, então, quem quiser aprofundar, pode dar uma lida lá, né, então, assim, oi, pode falar. A área dela, que ela tá colocando aqui, ela tá estudando legal design e visual law, informação jurídica. Bom, tá numa área de direito, né, É, área do direito, tá, mas assim, né, quem são os, mesmo dentro da área do direito, eu posso ter, por exemplo, clientes muito diferentes, tá, eu posso ter operadores do direito no sentido de gente que trabalha diretamente no poder judiciário, eu posso ter juízes ou funcionários de, vamos dizer assim, de fóruns ou de coisas, né, pessoal da administração que trabalha na interface com o direito, eu posso ter professores, pesquisadores de direito, eu posso ter áreas de compliance ou áreas jurídicas de empresas privadas, eu posso ter áreas, né, de, enfim, eu ainda preciso, né, ter mais, aquela coisa de ir focando, né, e orientando o meu produto pra isso. Porque, assim, eu posso fazer um produto que, de repente, tenha interesse pra toda a área do direito? Posso, mas, se eu achar que tem uma coisa tão boa assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se ela já não existe, se ela já, se já não tem algum cara bem grande, né, operando com isso. Quando eu falo um cara bem grande, né, aí eu vou falar outra experiência minha, né, lá no Labcom, a gente, por muito tempo, a gente, até hoje, eu desenvolvo alguma coisa de software e tal, mas o que eu descobri, é que quando você tenta, num laboratório pequeno de uma universidade, desenvolver software pra, pra atender mercado, por exemplo, você, você trabalha num ciclo muito diferente do trabalho das empresas grandes de software, dos grandes, né, um cara, um Google lá, tem dois mil programadores pra qualquer, pra resolver qualquer problema que ele queira lá, numa hora, né, eu pra desenvolver com um, um estagiário, eventualmente um bolsista, cientista da computação, eu vou fazer a mesma coisa num mês, entendeu? Então, é uma escala de tempo totalmente diferente. Então, tem algumas coisas que são mais difíceis, né, de você comparar. Isso não quer dizer que o pequenininho não possa fazer uma coisa e crescer, mas ele, pra fazer alguma coisa e crescer, ele vai precisar de diferenciais, ele vai precisar justamente de um, de algo mais que o grandão ainda não tem. E por ser pequenininho, talvez ele consiga fazer isso, né, ele tem mais flexibilidade. A ideia básica das startups está relacionada com o acerto, o erro, né, descoberta de necessidades e adequação, né, de desenvolvimento de produtos. Então, existe a questão do, do, da área dela, com certeza, ela vai ter que focar mais no público e ver, eventualmente, os estudos mais gerais da área da ciência da informação e, eventualmente, artigos e coisas que vão olhar pro público específico, né, pro segmento específico dentro desse guarda-chuva maior da área do direito, por exemplo, tá? Professor? Oi, pode falar. A gente tem mais duas perguntas, daí a gente já pode seguir. Ok, pode fazer. A Ociene, ela pergunta, né, meu projeto, eu quero desenvolver um protótipo pra monitorar a saúde mental do trabalhador, da enfermagem, que trabalha na linha diferente do COVID. Tem como validar com o profissional que vai usar o app pra monitorar e o trabalhador? Se você me permite, antes de você responder, até queria... Pode falar. Você comentou da CI aí, né, e eu acho que o Felipe falou que são duas perguntas, talvez eu já possa fazer a outra na sequência também, viu, Felipe? Ok, então. Mas eu acho que uma coisa bem interessante na ciência da informação, assim como, eu acho que até na comunicação, imagino que você também tem essa visão, Marcio, nós somos ciências interdisciplinares quase que por natureza. Então, nós temos uma maior... Nós não somos ciências tão duras que tem dificuldade de beber, de conversar e de, às vezes, adaptar metodologias ou perspectivas de outras áreas, né? Então, eu vejo que a ciência da informação tem essa interdisciplinaridade na própria natureza dela. Mas, ao vocês terem comentado da CI, né, eu fiquei pensando, inclusive, em algumas tradições da ciência da informação que pensam a necessidade informacional disso que nós estamos chamando aqui de usuário, que é um termo que no meu grupo de pesquisa é proibido. A gente parte do pressuposto que ninguém é usuário apenas... Usuário é de droga, né? O pessoal fala assim, pô, usuário de droga, pô, não pode fazer isso, né? É a mesma coisa do conceito de produto, né? É um conceito complicado, né? Mas a gente acaba usando, às vezes, né? Mas, com certeza. Mas pode continuar, na doitê. Na CI, a gente encontra algumas tradições bem interessantes, viu, Márcio? Eu acho que a ideia de comportamento informacional, a ideia de competência informacional, elas são ideias dentro da ciência da informação que são bem pragmáticas, que elas tocam em questões da pessoa que está em contato com alguma interface que a ciência da informação está preocupada, ou com a biblioteca, ou com os dispositivos da biblioteca, ou com a ideia de competência lá dentro da educação, né? No desenvolvimento das competências digitais, competências informacionais. Então, é bem interessante isso, porque há gente tentando, há pessoas tentando fazer artefatos, produtos que trabalham esses conceitos, essas preocupações da CI, porque elas estão diretamente ligadas, né? Ao, entre aspas, usuário da informação, né? Então, eu acho essa perspectiva interessante, não sei se é o caso da Marli, né? Imagino que não. E agora, Marcio, corrobora o que você falou sobre mercado. Eu, com o Saci, eu me dei um refém do Saci, né? Desenvolvi um produto lá já há mais de 10 anos, botei o produto no mercado, e eu não acho, hoje, depois de tanto tempo termos desenvolvido o produto, que a nossa obrigação na universidade é desenvolver o produto e botar esse produto no mercado. eu acho que a nossa obrigação é testar o conceito. Legal! Fui lá, testei o conceito, fantástico, o protótipo está aqui. Provei isso com a comunidade, inclusive, que falou que isso é fantástico. Ah, daqui vai nascer uma startup? Daqui vai nascer, daqui, se der essa ideia o mercado vai incorporar? Eu vou fazer um processo de transferência de know-how? Não sei, né? Uma coisa que eu tenho certeza hoje, Márcio, e você comentou isso, é que nós, na universidade, não temos capacidade para gerenciar produto, né? De ponto de vista mercado, né? Mercado. Obrigado. Bom, eu quero agradecer ao Rodrigo, assim, a primeira fala em relação à bibliografia, acho que bastante útil para a pessoa que perguntou, né? E, claro, essa coisa de desenvolvimento é um... Mas, assim, completando o que o Rodrigo falou, quer dizer, o nosso papel, por exemplo, a gente sabe que em qualquer desenvolvimento, né? De qualquer produto, você tem recursos envolvidos, recursos humanos, tempo, energia, riscos, né? Enfim, tá? Então, de repente, se a universidade, né? Ela pode pegar com um desenvolvimento exploratório, fazer, como o Rodrigo falou, um protótipo e tal, né? Esse estudo, esses resultados, essas pesquisas, podem ser muito úteis para o mercado no sentido de, ah, essa etapa já foi queimada lá pelo pessoal da academia, eles já conseguiram esses resultados, eles já sabem que isso aqui vai funcionar mais, eu tenho dados que vão me guiar, né? Então, assim, esse acho que, complementando o que o Rodrigo falou, acho que esse é o nosso papel e esse papel a gente pode fazer bem, né? Se a gente não tiver medo de fazer isso. Agora, realmente, né? É aquela coisa do um programadorzinho, eu, por exemplo, passei muito tempo trabalhando com um bolsista de PIBIC, da ciência da informação, da ciência da computação, né? E na hora que aparece um projetão grande lá da área dele, o cara vai embora, porque, né? O cara quer trabalhar lá com os dele, né? É normal isso. Então, assim, são ciclos de desenvolvimento diferentes. Então, é isso aí, o Rodrigo sabe disso na prática, né? Então, legal. Você quer fazer a outra pergunta logo? Eu já estou lendo, já li aqui a pergunta da Alcine, tá? A outra pergunta é da... Da Tami. Da Tami. Quando o produto é um roteiro para implantar uma tecnologia, como validar esse roteiro? Precisa apresentar uma implantação ou pode, como o professor disse, pode validar premissas do roteiro? Gente, assim, para Alcine primeiro, tá? O seu projeto, Alcine, assim, é um protótipo para monitorar a saúde mental do trabalhador da enfermagem, tá? Que trabalha na linha de frente de COVID. Tem que validar, antes de mais nada, eu acho que o que você tem que entender, assim, se perguntar é esse produto vai ser utilizado como? Ele tem utilidade para quem? É o administrador da unidade de saúde que vai fazer um acompanhamento? é o RH? É o... Ou é o... Entendeu? Acho que antes tem que ter... É a definição do benefício, né? Do problema a ser resolvido. Qual é o problema, né? Porque na hora que você define o problema, né? Porque você está falando assim, você quer monitorar a saúde mental. Existe um problema? Eu tenho certeza. Existem vários, né? Nesse contexto que a gente está vendo. Mas qual é o problema e quem é que está sentindo esse problema? Será que... De repente... Ah, o... Sei lá, o conselho de enfermagem se tiver esse monitoramento ele vai conseguir dados empíricos para justificar pleitos por melhores condições para essa categoria. Beleza. Então, entendeu? Assim, não sei se você entendeu, mas assim, antes de... Ah, vou validar o... Não, não é o app, não é o produto, é a premissa. Então, assim, e para validar a premissa você tem que entender quem tem o problema, qual é o problema e o que vai ser resolvido? Que métricas, né? Que métricas? É aquela que está lá no roteiro, né? Que métricas eu tenho aqui para... para olhar para isso, tá? Então, no seu caso, eu acho que antes tem que entender, assim, o seu produto é útil para quem? Ah, não, meu produto vai gerar dados para outros acadêmicos. Tá, então aí você vai fazer uma revisão bibliográfica, você vai ver onde é que está o estado da arte e você vai pensar em fazer um desenvolvimento que vai, enfim, acrescentar alguma coisa, né? Para a evolução, para, enfim, para essa fronteira do estado da sua área avançar, né? É isso. Agora, se é um produto, é bom pensar assim, quem é que quer esse produto? Quem é que está com isso? Quem é que precisa desses dados? Se é monitoramento, vai gerar dados. Tá, então esses dados são úteis para quem? Quem é que vai utilizar? Qualquer um? Não sei, né? Poderíamos, né, dar mais foco nisso? Como eu falei, ah, o conselho ou os gestores ou o RH, né? Enfim, acho que acho que é mais ou menos isso, tá? A Tami, o produto é um roteiro para... Gente, assim, como o tempo é curto, tá? Se a minha resposta não for adequada ou se quiser contestar, conversar mais, quando terminar, aí a gente pode voltar ao assunto, tá? Só para não estender demais. Não precisa ser a resposta. Ah, a resposta não atendeu, não é legal. Então, vamos conversar, não tem problema. Quando o produto é um roteiro para implementar, para implantar uma tecnologia, uma tecnologia. Como validar esse roteiro? Bom, implementação de tecnologias tem uma série de metodologias ou de processos de implementação, né? Enfim, você, como eu falei, a realidade é de metodologias ágeis. Você quer mudar, por exemplo, a configuração, os fluxos de trabalho ou as funções ou a organização de um determinado setor lá. Então, você vai implementar, em tese, uma tecnologia que, sei lá, um programa que vai fazer isso, tal, tá? Então, tem que ver, né? Tem que ver que, se isso... Onde é que esse seu roteiro é diferente? Onde é que ele traz inovação? Onde é que ele traz diferenciais em relação ao que já existe, né? É aquela coisa. O cara da academia, ele faz, né? Ele inicia seu projeto sempre com o quê? Uma revisão de bibliografia ou de contexto ou de estado da arte daquela situação, daquele problema, né? Mas o cara da pesquisa aplicada, ele une a isso uma coisa semelhante no mundo real, que é um levantamento das soluções existentes, dos produtos, dos processos, das coisas que já existem e do nível de aceitação, de adoção, de satisfação, né? Que no marketing, a gente aprende um negócio chamado custo da mudança, né? O custo da mudança é um custo que às vezes impede a adoção de coisas novas. O cara está tão satisfeito com aquele negócio que ele já tem, né? Que quando chega a novidade, às vezes ela é até boa, ela tem coisas novas, mas ele... Para ele, né? Ele já está tão bem resolvido com aquela coisa, com aquele produto, que aquilo já... Ele concebeu... Eu estou falando o cara que decide, tá? O cara que de repente pode chegar e dizer, não, vamos... Não vamos usar software A, vamos usar software B. É o decisor no processo. Então, você tem... Enfim, tá? Você tem o custo da mudança nessa coisa. Então, você tem que... Antes de pensar em validar, você tem que fazer um levantamento, tá? Ou vai junto... Se for o caso de patente, vai no INPI, faz uma pesquisa. Então, enfim, você tem que entender, fazer o equivalente ao que seria uma revisão bibliográfica, no caso, no mundo real, com produtos, processos já existentes, para ver se você vai... Se vale realmente... Para não cair nesse caso que eu e o Rodrigo estamos comentando, entendeu? Desenvolver uma coisa, né? Para oferecer num contexto que já tem forças, né? Muito diferentes, usando. Então, aí, às vezes, às vezes, a inovação não está no próprio produto, mas está em como você se coloca nesse processo de desenvolvimento, que é o que o Rodrigo estava falando, que eu estava falando também. Entendeu? Assim, tá, então, eu desisti de fazer o produto final. Eu vou agora... A minha inovação vai estar em oferecer para uma indústria, né? uma economia de tempo e de etapas, de recursos, de dinheiro, porque eu, lá no ambiente da universidade, eu já fiz alguns... Alguns... Alguns avanços, né? Na exploração daquela solução, tá? E aí, o cara olha o meu... Parece assim... Ah, o estudo acadêmico não tem validade? Para esse cara, pode ter, porque o estudo acadêmico já vai fazer ele avançar... Ou começar o projeto dele já num estágio mais avançado. Isso vai implicar em redução de custos e tal. Então, tem essas questões aí. Eu espero, como falei, ter resolvido, mas vou tocar aqui para a gente não... Não perder o tempo final, tá? O item 2... Lembrando que a gente pode voltar a conversar sobre tudo isso quando terminar. A partir de 7h30, no caso, que aí eu não sei, vai depender de vocês, não de mim. O item 2, né? Avaliando o contexto. Isso aí, gente, essa parte aqui, ela está muito ligada a quem já estudou planejamento estratégico, né? Para desenvolver coisas, planejamento estratégico no marketing, na administração, essa parte aqui é muito ligada a essa ideia de contexto, tá? Porque, assim, a inovação, o produto, o processo, o que você está propondo, né? Do mesmo jeito que ele tem que estar ligado a beneficiários, a problemas e tal, ele... Esse desenvolvimento opera num contexto, num contexto que pode envolver vários aspectos, tá? Então, o primeiro... O primeiro ponto seria fazer um levantamento do que no marketing, na administração, no planejamento estratégico, a gente chama de análise do ambiente externo. Ou seja, nesse desenvolvimento, nessa minha ideia, nessa minha solução, nesse problema, existem fatores legais, tecnológicos, culturais, sociais, econômicos, ou qualquer outro tipo de fator que vai impactar nesse desenvolvimento, a possível adoção do produto, né? Então, assim, ah, eu vou pensar bem simples, eu vou desenvolver uma... uma... sei lá, uma variante nova de melancia para vender no Japão. Vai ser mais gostosa, mais docinha, sem caroço, bacana pra caramba. Só que, para eu vender para o mercado japonês, eu tenho fatores legais de importação, de restrição, de proteção de mercado que eu preciso analisar. Se eu não souber deles, eu vou gastar tempo e dinheiro à toa. Então, essa análise do ambiente externo, ela vai por segmento, não quer dizer que você vai, né, você vai ter que fazer todas as coisas, mas isso é básico, esse é planejamento estratégico básico, né, aula 1, né, eu vou fazer análise do ambiente externo, análise de contexto, né, eu tenho um texto que eu falo de análise de contexto, assim, eu vou desmembrar o sistema em vetor tecnológico, cultural e econômico, seria uma coisa mais simplificada, mas eu posso fazer análise tradicional do ambiente externo, pensando em várias situações, tem um case que eu sempre gosto de contar, o pessoal da Chevrolet, muitos anos atrás, vendia um carro, né, que até hoje nos Estados Unidos é colecionável, né, que é o Nova, né, é um carro da Chevrolet, da GM, vendeu muito bem nos Estados Unidos, tá um belo momento da história do Nova, a Chevrolet pensou em vender ele para o mercado latino-americano, né, e aí contratou agência, meteu mídia e tal, o Brasil não veio, mas foi para a tentativa, sei lá, de vários países da América Latina, e aí, pô, fizeram o lançamento, aquela coisa monstruosa do marketing, da empresa grande, quando, né, bota muito dinheiro, bota mídia, TV e tal, não sei o que, e o carro, pô, não vendia, né, né, e o carro nos Estados Unidos era um sucesso, né, muito bom, muito, faz, né, tâne, né, ou seja, pega, modifica e tal, ou mantém, né, o carro tem um valor, é um carro, né, vários usam, até é um carro velho, o cara ainda usa, né, só que nos países latino-americanos não vendia, por quê? Porque quando o cara falava nova, né, em espanhol, nova é novar, não anda, ou seja, eu estava fazendo comercial para um carro que não anda, né, o que pelo menos lembrava a ideia de um carro ruim, né, que não anda, então o fator cultural, cultura é um negócio seríssimo, né, então assim, os caras vêm, né, uma mega corporação, pega um produto que é sucesso em outro lugar, leva para outro lugar e não tem o cuidado de analisar, né, o fator cultural básico que é a língua, né, o significado, o sentido das coisas, né, então o cara tenta vender nova, na Colômbia, por exemplo, no México, sei lá, não vai vender, tem que mudar o nome, é só isso, mas até eles perceberem isso eles gastaram muita grana, entendeu? Então, fatores que eu preciso fazer análise, se eu não tenho condição de fazer essa análise, eu vou atrás de fontes, né, independentes, enfim, terceiros, dados de terceiros, para poder construir esse panorama de fundo, né, de cenário, né, para eu fazer. A matriz SWOT, né, é uma coisa básica também do planejamento estratégico, acho que todo mundo já fez SWOT, você pode fazer SWOT, né, do seu namorado, da sua namorada, você pode fazer do seu time, você pode fazer de você mesmo, do seu emprego, da sua carreira, do seu curso, tá, mas assim, não vou detalhar SWOT aqui, vai dar no Google, mas basicamente eu vou pensar, né, em forças e fraquezas desse produto, ou seja, o que é que ele, ou do projeto, se eu preferir, ou do desenvolvedor também, né, no caso eu que estou propondo, né, que forças eu tenho, que fraquezas eu tenho, lembrando que forças e fraquezas são coisas internas, tá, então, por exemplo, conhecimento, know-how, experiência, capital, né, eu posso colocar como forças ou fraquezas, tá, e eu tenho do outro lado oportunidades e ameaças que são coisas que não dependem de mim, que estão no cenário externo, né, há uma mudança na economia, uma entrada de um, né, um novo produto, uma nova tecnologia e tal, então, são oportunidades e ameaças, né, que eu tenho que analisar, de repente, há o ambiente da COVID, né, ele foi uma ameaça para muitos segmentos, para muitas indústrias, destruiu já muita coisa, muitos empregos, mas para alguns ele foi oportunidade, né, para quem está com plataformas online, para EAD, para streaming, enfim, né, então, oportunidades e ameaças, olhar cenário, das coisas que eu não tenho controle direto, mas eu preciso olhar para elas e me organizar para gerenciar os impactos dela na minha operação, no meu produto, no meu projeto, tá, e forças e fraquezas, coisas internas, internas que eu falo, pessoais, ou da empresa, ou da startup, né, o que que eu tenho, o que que eu não tenho, o que que eu aprendi, né, então, capital, conhecimento, informação, know-how, né, e as coisas que eu não tenho, eu vou correr atrás, né, não tenho capital, então, eu vou atrás de um sócio, do investidor, tá, eu não tenho conhecimento, então eu vou estudar, enfim, né, fazer uma SWOT, né, ou do produto, ou se quiser do projeto, ou do proponente, que acho que isso aí é legal também, né, pergunta básica, que eu já falei, há produtos semelhantes ao seu, né, se positivo, que diferenciais seu produto oferece para justificar o desenvolvimento de algo que já está disponível, tá, na nossa seleção, na nossa última seleção para o mestrado profissional, chegou um projeto que era muito bacana de desenvolvimento de um produto, né, um produto digital, só que esse produto, o Google já tem ele, e o cara propôs a mesma coisa que o Google tem, né, ele queria, eu não sei, né, a gente não aprovou, o mestrado profissional, né, a gente não quer um projeto para o cara fazer só para pegar o diploma, a gente quer uma coisa que gere impacto social, que gere, né, esse egresso do programa, ele é avaliado pela CAPES, ele é um fator de avaliação do programa, então a gente não quer coisa proforme, ou só para inglês ver, ou só para desfilar para os jurados, a gente quer coisa que tenha impacto social, que vá ter, né, que vá afetar o mundo real de alguma forma, preferencialmente, claro, de forma benéfica, né, de forma positiva, então a gente tem que pensar nisso, tá, e como pesquisou a existência ou não de produtos semelhantes, porque às vezes a pessoa faz uma, ah, não, eu lembro desse, não é negócio de lembrar, tem que ser uma pesquisa exaustiva, do mesmo jeito que você faz um levantamento, uma revisão, né, de literatura, né, seja sistematizada ou não, né, uma RSL ou não, ou um levantamento bibliográfico mais extenso, esse levantamento de, de, essa análise de concorrência, vamos dizer assim, falando em termos de marketing ou de planejamento estratégico, é fundamental no desenvolvimento de produtos, porque ela vai te poupar tempo, ela vai te poupar recursos, energia, dinheiro, né, e ela vai te poupar uma trombada na frente que você, né, e a frustração de ter feito um esforço enorme e lá na frente você descobrir que perder um tempo danado por uma coisa que não tem validade, ou que não vai funcionar, ou que não tem a menor chance de ser implementada, né, então, essa parte aí, o dois, avaliando o contexto, a gente vai fazer assim, tá, eu vou passar aqui logo para o três, gente, tá, o três, só para vocês entenderem, aí eu não teria como detalhar muito sem que vocês tivessem lido, né, que eu estou falando assim, considerando a terminologia da design science, o produto estaria relacionado a que tipo de artefato, lembrando que, artefato, vamos dizer assim, seria o, o alter ego do termo produto, mas de um jeito diferente, né, então, quem tiver interesse, né, um artefato pode ser um, aqui você tem uma escala, vamos dizer assim, de materialidade, né, ou seja, eu posso partir de um, eu posso ter um construto, né, eu estou propondo uma teoria nova, meu produto é uma teoria nova que explica determinada coisa e trabalha com um construto, com um conceito que, com uma métrica que as pessoas não estão vendo ainda, então, posso propor isso, eu posso propor um modelo, né, o conceito de modelo, né, também é bastante conhecido, né, na, na literatura aí, da epistemologia, etc, etc, né, eu posso desenvolver um processo, que acho que algumas aqui tem, tem esse, né, ou uma instanciação, que já seria, por exemplo, o app, o site, né, ou a melancia, né, a melancia bonitinha, sem caroço, docinha, melhor do que tudo, ela é uma instanciação, né, desse artefato, melancia transformada, né, ou, tubinada, tá, então, só para entender, é uma escala de materialização, essa escala, no caso, eu proponho nesse texto aí, mas os conceitos em si, e as categorias, tem vários autores da Design Science que explicam ela, e eu tenho recomendações de projetos, ou seja, quando eu já fiz muitos projetos na área de software, por exemplo, ou na área de, sei lá, eu tenho muita experiência, muito know-how em, sei lá, fazer cadeiras de praia, tá, eu tenho know-how, então, eu posso desenvolver o meu produto para ser um conjunto de recomendações, sendo um design é muito comum, né, é um conjunto de recomendações para desenvolvimento ou fabricação de cadeiras de praia, tá, pode ser isso, então, o artefato da Design Science tem essas, esses sabores aí, essas variantes, tá, e essa escala de materialização, eu organizei num texto já, desde 2015, 2016, né, que é só para facilitar, é uma, vamos dizer assim, uma proposta mais didática, né, não estou inventando nada, estou pegando coisas que outros já inventaram, e só colocando ela numa escala de materialidade, né, para a gente poder ver a utilização. Que funcionalidade o seu produto vai oferecer, né, quando eu falo em funcionalidade, gente, por exemplo, a web da, 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 da Atami, que estava querendo, não, não, da, da outra pesquisa, peraí, deixa eu voltar aqui, da Ocine, né, que está monitorando, é, saúde mental, é aquela coisa, vai monitorar o que? Ah, é batimento, é ondas, é não sei o que, são as métricas, né, e, e, e as funcionalidades, assim, ah, o meu, vamos dizer assim, quais são as funcionalidades de um app do Facebook, né, ou do Instagram, ah, permitir que você faça vídeo, permitir que você envia as coisas, permitir que você crie uma, um carrossel, editar, quer dizer, cada uma dessas coisas é uma funcionalidade, ela implica num desenvolvimento, né, que, que vai se integrar, ah, o app de monitoramento, ah, então a pessoa tira, eu estou chutando aqui, que eu não entendo nada disso, ah, a pessoa tira a temperatura, vê batimentos cardíacos, faz um eletro, encefalograma online, não, usa GPS, eu não sei, mas, então eu tenho que detalhar isso, porque, quanto, o que eu tenho que entender é que quanto mais funcionalidades eu quero oferecer para uma solução, isso é muito bacana, tá, isso é muito legal, inclusive, se eu quero colocar diferenciais, mas eu tenho que entender que desenvolvimento, acréscimo de funcionalidades, impacta custo, impacta gente, tempo, etc, etc, então eu preciso, né, por isso aquela coisa que eu falei, a indústria de software não espera terminar, ficar pronto, ficar perfeito para lançar, lança e vai incrementando, incrementalmente vai fazendo atualizações, essa é a ideia, tá, e isso você pode, por exemplo, em outros aspectos, implementar através de, por exemplo, metodologias ágeis, né, que é uma coisa que muita gente está falando hoje em dia, tá, seu produto pode ser considerado como um produto digital, ou, de alguma forma, tem relação com o ambiente digital, né, se ele é, se ele é um produto digital, ele envolve algum tipo de tecnologia específica, né, voltada para o ambiente digital, eu preciso pensar nisso, porque, nos produtos digitais, por exemplo, no caso de um app, tá, então se eu tenho um app, então eu preciso pensar, ah, qual é o back-end desse app, as bases de dados, onde é que os dados ficam, como é que os dados voltam, front-end, a interface, né, eu preciso pensar em algumas, alguns conceitos, ah, por exemplo, eu vou ler código de QR Code, né, QR Code, né, o meu aplicativo vai fazer isso, ele vai oferecer alguma funcionalidade, sei lá, de realidade aumentada, né, o cara bota a câmera, e aí vem um, vem um conteúdo adicional, a partir de uma imagem, ou de uma localização, enfim, eu preciso dar uma mapeada nessas tecnologias, porque também isso impacta, necessidade de recursos humanos específicos, custos maiores e tal, então é uma forma de eu ir, organizando o meu contexto, em termos de equipes, orçamento, etc, etc, né, qual o seu produto, como você imagina que os usuários vão utilizar seu produto, isso aqui é fundamental, tá, aquela coisa que eu falei lá para, para o CN, né, para o CN, do monitoramento, quem é que, qual é o problema, e quem é que está sentindo o problema? Ah, o pessoal do Conselho de Enfermagem, está precisando de dados para iniciativas jurídicas, ou melhorias de condição, ou abrir processo, ou obrigar o STF, para melhorias, né, dos profissionais, então, existe alguém, que está precisando de uma coisa, no caso, dados, e o seu aplicativo vai gerar dados para esse público, tá, e tem, tem uma clareza em utilização, então, assim, né, como é que o usuário vai utilizar seu produto? Ah, o usuário, o Conselho de Enfermagem, vai usar os dados para instruir, ou para gerar documentos, ou fazer uma ação legal, por melhores condições de trabalho, entendeu? Então, assim, se eu não sei nem quem é o usuário, nem qual é o problema direito, como é que eu vou pensar, e como é que ele vai, né, como é que eu vou, né, e por que eu preciso saber disso? Porque isso vai impactar as funcionalidades, que eu vou colocar no produto, tá? Tá tudo conectado, é a ideia da coesão e da coerência, o desenvolvimento precisa disso, e quem avalia, observa isso, tá? Não pode ser uma coisa sem perna em cabeça, né, se eu digo, ó, existe um problema, o Conselho, né, o Conselho de Enfermagem, tá numa luta judicial para conseguir, melhor, obrigar, por exemplo, hospitais, gestores, a oferecer x, e isso, e isso, e tal, tá, e ele precisa, e uma das formas que ele quer utilizar é justificar um impacto, né, mental do estado atual na, na, no, na, vamos dizer assim, na vida desses profissionais, né, que é uma coisa que às vezes as pessoas não estão monitorando, porque as métricas que estão aí para todo mundo, né, morte, contaminação, são os dados aí que você vê todo dia nos jornais, mas de repente outros dados poderiam estar sendo gerados, e dados importantes para determinados segmentos, então assim, esse produto, ele se encaixa, né, muito melhor quando tem essa clareza, isso quer dizer que vai ser só isso? Não, tá, mas você não vai começar, de novo, começar com um produto enorme, cheio de funcionalidade, cheio de coisa para atender todo mundo, você não vai conseguir, você não vai ter dinheiro, você não vai ter tempo, você não vai ter expertise, você começa pequeno, você começa resolvendo um problema com clareza, esse problema pode ser pequeno, mas se ele incomodar muito esse segmento, né, e aí de repente, ah, eu tenho toda uma categoria de enfermeiro, quantos enfermeiros tem no Brasil, quantos estão sindicalizados, ou ligados a um conselho, né, essa é uma luta, vamos dizer assim, de todos eles, então eu tenho um impacto social, eu tenho uma força aí que vai ajudar na adoção disso, né, ou que vai fazer uma pressão para que essa adoção funcione, então eu tenho que pensar nesses aspectos, né, eu não posso pensar só no produto também, eu preciso pensar que esse produto é um sistema aberto, que está se conectando com várias coisas, né, que tem várias interfaces, com vários segmentos, com várias questões, né, então eu preciso pensar nisso de uma forma mais holística, né, eu preciso ter essa visão holística, ao mesmo tempo que eu tenho a, 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 o foco, né, na clareza, né, do que eu quero resolver, em quem eu vou ajudar, em que que eu vou ajudar, e como eu vou medir essa ajuda aqui, com que métricas, então, é, de novo aqui, né, seu produto prevê métricas de utilização para monitoramento e controle da utilização? Quais? Tá, então assim, a web, qual é uma métrica normal de apps de celular, né, número de downloads, essa é uma métrica, tá, será que é só isso? Não sei, no caso dela, pode ser outro, né, pode ser, eu posso pensar em outras métricas, né, então assim, eu preciso pensar em métricas para monitorar a adoção, né, eu estou, eu estou propondo uma coisa que vai ser mais ou menos adotada, e justamente quando eu estou desenvolvendo um produto nesse espírito, né, vamos dizer assim, do, 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 das metodologias ágeis, ou na ideia assim, de não esperar ficar tudo perfeito para poder começar, eu vou precisar muito dessas métricas e desse feedback para entender e eventualmente corrigir o produto, ou adaptá-lo, ou melhorá-lo, ou, né, ou criar uma versão nova, uma versão melhor, que é o que a indústria de software, como eu já falei, faz diariamente, tá, então assim, essa é a parte três, tá, como faltam só dez minutos, gente, eu vou falar só do final e a gente abre para a conversa e vai até onde quiser, tá, a última etapa, avaliando a implementação, aí já é implementação, outro momento, né, se o projeto prevê alguma estratégia para potencializar a adoção, qual? Às vezes o desenvolvedor, ele pensa assim, ah, meu produto é muito bom, eu tenho, eu tenho, né, eu tenho um cliente, eu tenho um segmento, eu tenho beneficiários, eu sei o que eu estou fazendo e tal, só que às vezes coisas, na história da tecnologia e dos produtos e das coisas, né, a difusão de inovação estuda isso, né, existe um museu das ideias maravilhosas que não foram adotadas, que não funcionaram e que frustraram os seus desenvolvedores que gastaram tempo para desenvolvê-las, né, ou as empresas que gastaram muito dinheiro e não conseguiram, tá, então assim, essa é uma questão fundamental, então eu tenho que ter, do mesmo jeito que eu tenho que ter uma estratégia para desenvolver, para organizar, para administrar, para passar de uma etapa para outra, eu tenho que ter estratégias, por exemplo, para divulgar, de difusão, de comunicação, né, as pessoas precisam saber que a coisa existe, né, eu preciso ter uma estratégia de comunicação, de difusão, se for ciência, de difusão científica, né, que muita gente antes dessa, muita gente boa, de academia, né, não estava muito interessado em difundir conhecimento, mas essa é uma etapa fundamental, está em qualquer manual de metodologia científica, você tem que difundir conhecimento, não é só falar para os pares, né, então, por exemplo, essa pandemia, eu vi muita gente aí, em muitas universidades, de repente, começar a fazer, ah, publicar mais, ou abrir, fazer aula aberta, ou participar mais, ou interagir mais com a sociedade, ou pensar isso, sabe, se abrir um pouco para isso, né, porque, porque na hora que você faz a difusão, você, tem um retorno, né, de uma percepção de relevância, e isso para quem faz desenvolvimento científico, desenvolvimento científico depende de recursos também, tá, isso é importante, então, assim, esse processo, né, eu preciso pensar em difusão, eu preciso pensar em comunicação, e eu preciso pensar em estratégia de adoção, porque, o que eu estou falando de estratégia de adoção? Aí, já é o outro fragmento do texto, né, que é a parte de difusão de inovações, onde, eu vou analisar alguns aspectos, né, que, vamos dizer assim, essa, essa área de conhecimento, identificou, potenciais, aceleradores de adoção, ou desenroladores de adoção, né, que são vantagem relativa, compatibilidade, complexidade, testabilidade e observabilidade, no texto está tudo explicado, mas, de forma geral, né, sujeito, o processo de adoção de inovações, é um processo onde eu preciso coletar informações, vocês da ciência da informação, então, de repente, fazem, tem um papel muito importante nisso, eu preciso prover informações para o potencial adotante, porque a decisão dele de adotar, e eventualmente de largar uma outra coisa que ele já tem, né, ela passa por um processo de coleta de informações, então, a primeira coisa, a informação tem que existir, o cara tem que saber, alguém tem que levar para ele, tem isso aqui, tem essa novidade, eu estou fazendo isso, você tem que procurar, até no projeto, quem já está fazendo isso, já começou uma conversa, né, com o possível beneficiário, desde a hora que validou a premissa, lá atrás, né, já abriu um canal, né, e esse canal gera feedback e retroalimentação para o desenvolvimento do projeto, do produto direto, né, e no final, eu vou entender mais esse cara e vou ajudar ele, ele já sabe que existe, né, então, eu preciso oferecer para ele formas, por exemplo, de compatibilizar o que ele já tem com a novidade, né, se ele ver que aquela coisa vai desarrumar tudo que eu tenho, eu vou ter que partir do zero, né, compatibilidade, é um desses itens, se o cara achar que é muito, que vai desestruturar a cadeia dele todinha, ele vai ter mais resistência à adoção, né, se ele não perceber uma vantagem em relação ao que ele tem, que é a vantagem relativa, né, e para isso você tem que informar, dar exemplo, mostrar, ele não vai adotar, né, a complexidade, se ele achar, pô, mas isso aqui é muito difícil, né, eu preciso, ah, não, tenho que investir muita grana, ou então eu preciso estudar 10 anos para poder fazer, complexidade, o cara não vai, testabilidade, o cara quer testar, mas ele não quer testar com risco para ele, ele não quer testar, já valendo, processo em produção, toda startup, toda plataforma que faz qualquer coisa aí, gráfico, análise, monitoramento, ela sempre te dá um plano free, 14 dias, um trial, né, e tal, né, é o modelo freemium das empresas digitais, né, ela te dá uma parte free e depois vira premium, né, ou seja, eu falo assim, a mesma estratégia do traficante, né, ele bota primeiro de graça e depois ele vai te cobrar, tudo, né, é a mesma coisa, a empresa, ela vai te, você tem que oferecer, né, se você está lançando um produto, se você quer agilizar ou impactar a escala de adoção, a velocidade de adoção, né, adoption rate, você precisa pensar nessas questões, tá, e facilitar isso, né, não é apenas comunicar, né, não é apenas fazer mídia, não é apenas fazer propaganda, por exemplo, ou não é apenas tentar vender aquela coisa, né, facilita muito você ter um conhecimento anterior, né, e esse relacionamento com os possíveis usuários que você desenvolveu ao longo do processo, tá, então essas questões estão mais detalhadas lá no texto, e por fim, né, aí uma pergunta específica lá para o nosso mestrado, né, que foi feita para essa disciplina, é o final do mestrado, em que fase você imagina poderá disponibilizar seu produto para o público-alvo, né, aí eu coloco, apenas descrição detalhada de características e funcionalidades, uma versão beta, né, ou entrega parcial com algumas funcionalidades, ou entrega para teste já com todas as funcionalidades, ou já pronto para colocar em operação, em produção, quer dizer, são estágios que você está imaginando, no período de tempo que você tem para desenvolver o projeto, isso não quer dizer que você vai esgotar todas as possibilidades, oferecer tudo de uma tacada só, como eu já falei, você vai fazer isso de forma incremental, mas você pode estabelecer como meta, tá, em dois anos eu vou entregar isso, ou daqui a um mês eu tenho isso, daqui a seis meses eu tenho isso, né, metodologias ágeis trabalham com entregas em períodos curtos de tempo, né, então eu tenho vários entregáveis, né, um mês e tal, um ciclo, cada sprint, cada ciclo, né, vai, independente de como chamem isso, né, já vai gerar alguma coisa que pode ser vista, testada, avaliada e tal, né, e aí a partir daí ela gera informações, eu, eu assimilo isso no processo de desenvolvimento, e a partir daí vou para frente, e, ou revejo, altero, né, esse é o caminho, né, para o desenvolvimento, tá, gente. A gente está chegando aqui perto de sete e meia, eu estou à disposição, inclusive, para além desse horário, mas queria, assim, vamos dizer assim, cumprir, né, a proposta, tá, eu sei que é uma hora e meia para a gente discutir isso, né, esse, por exemplo, esse projeto aqui eu dei no módulo da disciplina de seminários de tópicos lá do mestrado, né, então foram cinco encontros, quatro encontros, então, a gente faz meio, meio, meio na pressa, né, mas assim, fica o documento, fica o, né, eu não sei se vai ser gravado, então, enfim, qualquer coisa, né, fica o vídeo aí para a revisão, né, e o professor Rodrigo é o meu procurador com amplos poderes aí no Paraná e em estados próximos, né, na região, para qualquer encaminhamento de dúvidas ou, enfim, qualquer outro questionamento, tá, fico aberto aqui para conversa, para discussão, mas queria fazer o encerramento dentro do prazo, que eu sou um cara meio chato com isso, tá, agradecendo a todos vocês a oportunidade, a audiência, o convite de novo, tá, espero que tenha sido útil, claro que para alguns, né, faz mais ou menos diferença, como eu falei, é mais orientado para pesquisa aplicada, para solução, enfim, o mundo real, para quem faz pesquisa aplicada, né, vai sair um livro aí com um capítulo meu, né, no mundo real, né, quem faz pesquisa aplicada, tem um orientador muito mais implacável do que um cara, um doutorando, um mestrando tem, né, que é o mundo real, e a gente tem que aprender a lidar com ele, ouvi-lo, né, porque ele pode nos ajudar muito no desenvolvimento das coisas que a gente quer fazer para gerar impacto social, para ajudar as pessoas, né, que acho que é uma coisa importante, principalmente, no meu caso, né, que torna uma universidade pública, tá, então acho que isso é um fator que a gente tem que considerar, tá, bacana. Agradeço a todos e fico aberto aqui para qualquer dúvida, tá. Ok, obrigado, professor, pelas colaborações, acredito que foi bastante interessante, bastante instrutivo, abro para perguntas, né, se, se alguém mais tiver alguma pergunta que gostaria de fazer, né, pode ficar à vontade. Eu acho que o Carlos Garcia fez uma pergunta ali, é, se o roteiro se aplica também ao doutorado, né? O roteiro se aplica a qualquer processo de desenvolvimento de produto em qualquer nível, doutorado, mestrado, especialização, até o TCC, lá na minha universidade, né, a gente tem duas modalidades de trabalho de conclusão de curso, né, a monografia e o que a gente chama de projeto experimental, que é desenvolvimento de produto. Claro que, né, o que vai variar aí é o tempo que você tem para o desenvolvimento, né, todo projeto tem que ter, entre outras coisas, claro, uma logística viável, né, isso aí o Humberto Eco, acho que fala isso lá naquele livro, que é como escrever uma tese, acho que é a ideia dele, né, então, assim, tem que ter uma logística viável, então, assim, eu não posso, tem coisas, esse é um erro muito comum de quem está entrando na pós-graduação, quem está começando a fazer pesquisa, né, é ter expectativas, e o pior, colocar isso no projeto, e até na tese, ou na dissertação, né, Professor? Professor? Travou, né? Travou. Bem no 19 e 29, acho que voltou agora. Voltou, professor? Foi. Cortou? Ah, desculpe. Cortou um pouco. Tá, então, assim, só, eu não sei que parte cortou, mas, assim, serve para qualquer nível de desenvolvimento, mestrado, doutorado, especialização e tal, considerando, claro, a viabilidade, a logística de viabilidade da execução do projeto, tá? Então, o que eu posso fazer num TCC é uma coisa, o que eu posso fazer numa especialização é outra, o que eu posso fazer, eu falo em termos temporais mesmo, né, de mestrado e doutorado, então, principalmente o orientador, nesse aspecto, ele vai ajudar a delimitar esse espaço e esse conjunto de possibilidades, e sempre em qualquer projeto, a pior coisa que você pode fazer é oferecer lá na introdução, nos seus objetivos, tá? Uma série de propostas, de proposições, você não vai conseguir cumprir, ou então você vai entregar de forma rasa, de forma, né, mal feita, tá? Então, o seu trabalho vai ser fraco porque ele não tinha profundidade, não tinha foco, tá? Isso o orientador normalmente corrige, mas é um erro muito comum de que ele está começando a fazer pesquisa, né, porque ele não entende que às vezes ele, que às vezes quando ele lista objetivos, ele não está listando uma pesquisa, ele está listando quatro, cinco, é muito comum isso, né? Daí se perde, né? Pois é, mas aí nessa hora o orientador entra e diz, não, peraí, baixa a bola, não, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá, isso para o produto é aquela coisa, né? User Needs Features, né? O usuário tem milhares de necessidades, aí você lista e tem uma lista lá de needs, de necessidades, mas as funcionalidades, ou seja, o que efetivamente você vai poder implementar naquela primeira versão, com certeza não vai estar nem perto daquela lista, né? Mas aí você, entendendo a questão, entendendo o problema, entendendo os usuários, você vai conseguir ter parâmetros para julgar o que é mais ou menos importante, né? Da visão desse beneficiário, e isso, essas métricas vão te ajudar a dar foco em determinadas funcionalidades que você vai lançar primeiro, que depois você pode acoplar mais coisas, né? Ao longo do projeto. Ok, professor. Muito interessante. Alguém tem mais alguma pergunta? Ok, acho que a gente foi discutindo bastante durante o próprio processo da apresentação, muito interessante, porque ele... A Isabela está só falando assim, infelizmente, não é essa a visão da CAPES em relação ao mestrado dos profissionais. Querem produto e sua implantação, inserção social. Você está correta. Agora, eu não sei o que que... Eu não sei se ela está respondendo alguém aqui. CAPES quer produto social, não como formato de empreender. Não, vamos... Ó, gente, só para entender essa discussão, eu não vou entrar nela aqui, tá? Mas no... Esse artigo aqui, tá? Deixa eu fazer o zoomzinho de novo. Só um minutinho, tá? Só para... Essa é uma questão importante, tá? Esse texto aqui, tá? Ele é o segundo, né? Eu estou explicando isso no início, tá? Antes dele, tem uma coisa aqui, tem um texto anterior, né? Mestrados Profissionais na área de comunicação, tá? Quatro dicas para definir seu projeto de pesquisa. Se você entrar nesse texto aqui anterior, você vai ver que eu estou usando basicamente o documento de área da CAPES, fazendo a extração de alguns pontos e principalmente utilizando ou comentando algumas definições que o documento de área da CAPES determina, tá? Então, assim, o documento de área da CAPES, ele lista um conjunto, por exemplo, que não é final, tá? Mas um conjunto de possíveis produtos. Tem lá essa lista aqui. Aqui mesmo vai ter a lista do documento da CAPES. Isso não quer dizer que tenha que ficar limitado a isso, tá? Mas, assim, existe uma lista. Isso aqui já é o outro artigo que você pode acessar se você quiser, tá? Então, assim, se você ler o documento de área da CAPES, eu estou falando de comunicação e informação, tá? Você vai ver que no documento, você vai encontrar os seguintes exemplos de produto. Patentes e registros de propriedade intelectual de software, etc, etc. Desenvolvimento de aplicativos e materiais didáticos, instrucionais e tal. Produção e programas de mídia. Editoria. Estou falando da comunicação, tá? Relatórios conclusivos de pesquisa aplicada. Manuais de operação técnica. Protótipos, projetos. Produção artística. Isso está no documento de área da CAPES, tá? Então, essa discussão aí que começou, né? Eu acho que antes da gente falar de a CAPES que é isso, a CAPES que é aquilo, vamos ler o documento de área da CAPES, tá? Então, fica só. E esse meu outro texto, que você pode achar pelo primeiro, vai trazer um resumo desse documento voltado à mestrado profissional. No design, né? Eu sou professor de um programa acadêmico, mas na comunicação, o nosso mestrado lá é profissional. E eu digo para vocês o seguinte, para a CAPES, esse conceito aí de pesquisa aplicada, de mestrado profissional, ele ainda é um, vamos dizer assim, um construto em trabalho, em formação, tá? Eu não diria que a CAPES... Agora, na avaliação, por exemplo, sucupir e tal, né? Aí você vai ter alguns aspectos, né? Mais ou menos importantes, né? Mas você vai ter um aspecto bem grande de possibilidades, tá? Agora, todo programa, todo programa é avaliado, não é só profissional, não, acadêmico também. Aí o Rodrigo, de repente, pode me ajudar nisso. Todo programa é avaliado, entre outras métricas, pô, pela questão do impacto social, impacto, né, tecnológico, né? E pela verificação dos egressos aí, por cinco anos. Até hoje, por exemplo, o pessoal lá do meu doutorado, eu já até passo os cinco anos, os caras ainda ficam me pedindo a produção e tal, porque isso conta na hora de fazer o balanço lá da plataforma sucupira, que é quadrienal, né, em média, e que vai, que gera a nota, né, do programa. Então, isso está tudo relacionado, não é uma discussão tão simples assim como eu estou olhando aqui pelo, né, a pessoa está falando, ah, não é assim, não é assado, vamos ler primeiro, vamos informar, tá? Ok, professor. Então, eu gostaria de encerrar a palestra, né, foi muito interessante, acredito que isso ajuda bastante a gente como alunos de de doutorado, alunos de mestrado, ou alunos que estão pretendendo ingressar nessa nova, nessa nova etapa, né? Esse caminho. É, esse caminho para essa nova etapa, agradecer a participação de todos, né, aproveitar o momento para dizer a última palavra-chave, né, a última palavra-chave é ciclo, a última palavra-chave é ciclo, tá? Então, lembrando que fica aberto pelo período de 24 horas para preencher, e lembrando também que a palestra, ela fica, foi transmitida no Facebook, então, está lá na nossa rede social, na página do PPGI, e que vocês podem acessar a qualquer momento e podem visualizar novamente a apresentação. Muito obrigado, professor Márcio, por participar pelas apresentações, por ter se disposto a participar, né, eu sei que a gente tem uma correria, né, de aula e faz um monte de coisas ao mesmo tempo, muito obrigado, né, e professor Rodrigo, falar alguma coisa? Eu quero agradecer ao Márcio, que é um, entre essas, fazedor, é o cara da pesquisa aplicada, é um dos cientistas brasileiros que eu reconheço muito por essa, por essa disposição em buscar caminhos para fazer pesquisa aplicada na universidade pública, o que não é simples, né, nós temos uma dificuldade muito grande de espalhar, né, Márcio, entender o que a gente está falando quando é pesquisa aplicada, mas o Márcio é cansado, ele tem feito aí uma militância em relação à pesquisa aplicada, e eu fiquei bastante inquieto aqui com muita coisa, né, Márcio, porque você fala do nosso fazer, né, eu fico pensando aqui, mas aquilo que eu fiz, aquilo em produto, o teste, o que funciona, então acho que ele está falando da gente, né, e essa última fala, Márcio, acho que é fantástica, é, a Capes, eu falei isso na segunda-feira, eu dei uma palestra na segunda-feira aqui no SIDIP, e eu estava falando sobre o sistema de pós-graduação brasileiro, né, a gente tem uma ideia ou um senso comum de que a Capes avalia a gente pelos artigos científicos, e ponto, então quanto mais eu produzo de artigos científicos, quanto mais eles estão em A1, A2, A3, beleza, o programa está bem, não é, é mentira, né, o impacto na sociedade, ele é um terço, ele compõe um terço da nota do programa agora, no novo modelo de avaliação da Capes, e esse impacto na sociedade implica, por exemplo, né, mudar o paradigma, e mesmo no mestrado acadêmico, e mesmo no doutorado acadêmico, fazer pesquisa aplicada, eu acho que a ideia da pesquisa aplicada, ela não é restrita ao mestrado e ao doutorado profissional, não, ela é um paradigma de pesquisa. Concordo plenamente, né, inclusive, assim, eu sou um evangelizador dessa ideia, você, eu acho que também é, enfim, né, mas somos ainda poucos, né, mas assim, né, existem, né, sinais no horizonte que isso está mudando e mudando para melhor, na minha opinião, né, é um processo, né, mas a gente vai, e é por isso que eu, por exemplo, eu estou aqui, me chama para falar sobre isso, eu tenho o maior prazer, eu podendo, vou falar, porque eu também estou vendendo um peixe aqui, né, vendendo essa ideia, né, que não precisa ser hegemônica, mas que precisa ter um espacinho também, né, até porque, né, enfim, é espaço para todos, é o céu é para todos, né. Eu acho que é um aprendizado também, né, Marcio, eu acho que essa visão que a gente tem de pesquisa aplicada hoje, há cinco anos eu não tinha. Também não, também não. Eu desenvolvi um produto que eu achava que eu tinha que botar ele no mercado. Também não. E dar escala para ele. Hoje um dia eu falo, meu Deus do céu, eu estou louco. Não é isso. Como cientista, não, a não ser que eu largue o chapéu do cientista, me jogue no mercado e ache quem patrocina, porque alguém não tem tempo, né. É, enfim. Tem muita coisa envolvida aí, mas é uma conversa para a gente, né, enfim. só para ter uma ideia, amanhã, não, amanhã é quarta não, quinta-feira eu vou para uma banca na USP de doutorado e a pessoa da comunicação está fazendo um projeto na área de jornalismo de implementação de metodologias ágeis mudando a estrutura básica, o processo básico de produção e ela está trazendo cases do Globo Esporte, da RBS, quer dizer, são coisas que não é assim, ah, futuras, coisas já estão lá. A gente aqui não está sabendo, né, isso já gerou, por exemplo, reestruturação, demissão de, a inexistência de alguns cargos mais antigos, de algumas profissões ou habilidades, um conjunto novo, né, diários, narrativas automatizadas, aprendizagem de máquina, enfim, tem uma série de coisas nas redações jornalísticas, a gente precisa, né, pessoal, a gente precisa participar dessa conversa, né, senão fica difícil, né, a gente fica muito alijado. Muito bem, Márcio, muito obrigado mesmo, gostei dessa aproximação aí, Maranhão, Paraná, muito bom, vamos lá, né, vamos lá, e aí fazer a propaganda, né, a gente vai ter o dossiê de pesquisa aplicada, o professor Rodrigo vai estar nesse dossiê com muita alegria, né, eu estou editando, assim, a convite lá do pessoal do Gilson e tal, e a gente vai ter um dossiê numa revista, né, voltada para pesquisa aplicada com gente que faz, não é gente que faz teoria sobre pesquisa aplicada, é gente que faz pesquisa aplicada, que apanha na cabeça, que sofre, que erra, que aprende também, claro, né, aquele que é burro, então vamos aprender. E esse dossiê, eu estou fazendo questão de ser uma vitrine de gente que faz, porque eu já vi, eu entro no Google, já vi várias, palestra, debate sobre pesquisa aplicada, aí você pega três teóricos que nunca fizeram nada, assim, não estou desqualificando, né, de repente pessoas, né, na academia com um valor enorme, mas não bota esse cara para falar de pesquisa aplicada, porque ele vai falar de uma, pesquisa aplicada não é para falar, é para fazer, é o básico, né, então tem muita gente falando sobre pesquisa aplicada sem ter, né, aí vai ler lá o Richard Sennett, né, juntar a mão com o cérebro, né, pesquisa aplicada é isso, é unificar duas formas de conhecimento, de aprendizado, né, e transformar isso numa coisa melhor, né, então acho que é muito isso, acho que essa é a questão, então, doceia de pesquisa aplicada na revista Observatório, esse ano ainda, com mais Carneiro e Rodrigo lá no meio, só para malhar. Vamos lá, muito bom, obrigado, vou usar a procuração, a procuração, tá? Tá bom, obrigado, gente, até mais. Boa noite a todos. Obrigado a todos, boa noite a todos. Até a próxima. Até mais, não percam os próximos eventos do CDIP também, gente, tá mais, tchau, tchau. Vou sair aqui, como é que eu saio desse negócio aqui, vou sair da... Gente, só, assim, depois você me manda um link desse vídeo, e um documento aí de participação e tal, que é aquelas coisas de LAT, né, só para a gente poder... É, o pessoal já vai na sequência, tá? Acho que aqui está tudo meio que automatizado.